O Senhor manda a vitória, continue anda a glória, não deixe o fogo apagar O Senhor é glorificado, o Seu nome é exaltado Glória sobe, glória desce, e a tristeza desaparece E os crentes são renovados Hoje aqui o fogo vai descer, vai ser crente renovado Sai cheio do poder, vai ter libertação, vai ter cura divina E o crente cheio vai falar em novas línguas Hoje aqui o fogo vai descer, vai ser crente renovado Sai cheio do poder, vai ter libertação, vai ter cura divina E o crente cheio vai falar em novas línguas Sai glória, sai glória, irmão Não fique parado, não murmure, ô irmão Entra no meio do fogo, deixa o fogo te queimar Nosso Deus está aqui e o renovo te dará O mistério é de fogo, tem neste lugar O Senhor manda a vitória, continua a glória, não deixa o fogo apagar O Senhor é glorificado, o Seu nome é exaltado Glória sobe, glória desce, e a tristeza desaparece E os crente são renovados Hoje aqui o fogo vai descer, vai ser crente renovado Sai cheio do poder, vai ter libertação, vai ter cura divina E o crente cheio vai falar em novas línguas Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Tua noite foi de choro, mas amanheceu o dia E Deus mandou-se com a vitória Assim como Abraão ofereceu seu sacrifício E Deus lhe respondeu Você terá resposta Pois sua oração Um anjo recolheu No monte Moriá Abraão disse a Isaac O Senhor proverá Uma voz pra louco o céu Disse não toque no rapaz Pois o cordeiro aí está Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Sua noite foi de choro, mas amanheceu o dia E Deus mandou sua vitória Assim como Abraão ofereceu seu sacrifício E Deus lhe respondeu Você terá resposta Ele recebe vitória Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Sua noite foi de choro, mas amanheceu o dia E Deus mandou sua vitória Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Você não pode parar Sua noite foi de choro, mas amanheceu o dia E Deus mandou sua vitória Sua noite foi de choro, mas amanheceu o dia E Deus mandou sua vitória Sua noite foi de choro, mas amanheceu o dia E Deus mandou sua vitória Glória Glória a Deus Vamos louvar o Senhor por mais uma tarde, uma bênção A providência do céu, Pai, nós te louvamos, te agradecemos Pois tu és aquele que não desampara Te louvamos, Senhor, por todas as vezes que o Senhor demonstra o teu amor Nos teus cuidados e nos suprimentos para com os teus filhos Louvamos o teu nome e abençoa aqueles que trazem, Pai Através do seu amor, o suprimento, o alimento para estes que aqui estão Em nome de Jesus, amém? Aplaudi o Senhor Jesus, glória a Deus Pai, Senhor, gente, é uma alegria estar mais uma vez Num dia de domingo, numa tarde Onde nós nos reunimos para esse momento que é tão especial Que é do nosso coração Essa obra que é a maior obra social da Igreja Pão da Vida E que você faz parte Por que a gente registra? Porque a gente sabe que você ama acompanhar E quantas pessoas que passam a serem também ofertantes nesta obra Por verem o resultado, os frutos, os sorrisos A alegria de cada um desses irmãos Que hoje estão aqui recebendo a providência do céu O alimento através da sua vida Seja Deus louvado em todo o tempo Engrandecido o nome do Senhor E aqui nós estamos no primeiro ponto Como vocês sempre acompanham Essa é a nossa, eu diria, a nossa primeira parada Nessa entrega de um amor E aqui eu quero deixar o registro também com carinho Das irmãs, dos irmãos que estão também colaborando Que fazem parte do projeto Amor em Ação Que todos os domingos estão enviando Estão enviando picolézinha Eles acham bom, viu gente Deus abençoe vocês que colaboram também No Amor em Ação Pastor Chico está trabalhando Não para não, glória a Deus Deus abençoe A gente chega aqui O pastor já está em outras atividades Deus abençoe Oi Foi, deu certo? Deu certo Glória a Deus Está melhor? Está mais melhor Amém É porque a gota só tem só Vai tratando, né? É Mas vamos orar que Jesus cura Amém Não, não só tem esse problema não Eu tenho transtorno mental Eu tenho meu documento Mas não é transtorno mental de droga É de 900 mil É de Jaumar E família, né? Jaumar? Sim Está na obra também Viu ele por aqui? Eu vou trazer ele no domingo Para você ver É Deus abençoe, querido Senhor Fortaleça vocês Traga para vocês Esperança e alegria no Senhor Glória a Deus Está aqui conosco Irmão Isaías Adriano Pastor Hermes Manu Buxudinha Com a Estezinha Que participa de todas as atividades ministeriais Glória a Deus Essa menina é crente, né não, Manu? Como é que você fica já pensando assim? É sério, gente Eu fico pensando Manu Você entender que esse presente de Deus O milagre da sua vida Participa de tudo Você já está imaginando Estezinha Nos cultos? Ela participando de tudo Todos os cultos Ela vai estar lá Em nome de Jesus Eu declaro sobre a vida da minha filha Que ela vai ser serva do Senhor E Adriano Adriano é uma benção, gente Eu falando isso para Manu O Estezinha vai estar em todos os cultos A Adriana disse Ela já está Ela já participa de tudo Ela está em todos Glória a Deus Pastor Hermes Pastor Rubens Glória a Deus Deus abençoe Você que acompanha esta obra Se alegra conosco Nos feitos do Senhor Na bondade de Deus E como o Senhor é fiel Aqueles que são esquecidos Abandonados pelo homem Mas não são desamparados Por aquele que tudo vê Tudo sabe E ama os teus filhos Não desiste dos teus filhos Olha a alegria dele ali Esse deus É bom ou não é esse deus? É bom demais Está chegando a casa do pai? Chegando Muito bem Em nome de Jesus Obrigado Por nada Vai em paz Em nome de Jesus a nós É bom ou não é esse deus A palavra do Senhor diz Que aquele que dá generosamente Recebe alívio do Senhor Meu Deus Que palavra né Deus abençoe a cada um de vocês E aqui é esse Esse segundo momento A nossa segunda parada Para a entrega Do almoço Para os nossos irmãos Sem situação de rua E Águinha geladinha Você imagina o alívio Que eles sentem gente Quando recebe essa água geladinha O picolé Para refrescar Não é não? Ô coisa boa Deus fiel Deus bom E seja abençoado Cada um de vocês Que cooperam Que se alegram Que permanecem firmes Né? E um coração No propósito de Socorrer De ajudar De levar esperança A vidas Glórias a Deus Por isso Rapazinha de hoje Mais precisamos Precisamos desse comer E o pastor Maravilhoso Porque Entende a situação Da gente Mais uma vez Mais uma vez Missão cumprida Primeiros momentos A chegada de primeiros acolhidos Quando a gente chega aqui Eles já Né? Os que ainda estão na rua Se prontificam Como é que está sendo? Fala um pouquinho pra gente Está sendo assim Uma experiência Muito bacana Né? Porque a gente Esperou muito por isso E eles também Esperaram muito por isso E tem sido Muito gratificante Pra nós Estar cuidando deles ali Graças a Deus A receptividade A forma em que eles Têm se permitido Ser cuidados Respeitado O ambiente Como eles têm Se comportado Tem sido gratificante Confesso pra todos Que eu acharia Que ia ser mais difícil Mas até Tem nos impressionado Algumas pessoas Têm realmente Tirado bem mais Das nossas expectativas Né? E essa recepção aqui Do pessoal aqui fora Já tudo pedindo Né? A gente fica feliz Facilita o trabalho É porque são pessoas Que querem, né? Quando a pessoa quer Já é um passo Já é um passo Já é um passo Muito grande Trabalhar com pessoas Que querem Já é um passo Muito grande E aí a gente Glorifica a Deus Porque vamos continuar Sendo instrumento Nessa terra, né? Até ali às vezes voltar Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Senhor Deus e Pai Nós te agradecemos Senhor por esta oportunidade De mais uma vez Senhor fazer a tua obra Junto com os nossos irmãos De perto e de longe Senhor Tocados pelo teu santo espírito Amarem Senhor a tua obra Amarem ó Pai querido O próximo Deus E o que nós pedimos ao Senhor É que se cumpra na vida deles Pai a tua palavra Que é fiel Que haja bênção Senhor Multiplicação de bênçãos Do céu sobre a vida De cada um deles Ser com o teu povo Pai em nome de Jesus E a nossa esperança É o Senhor E destes que estão esperando Pai uma transformação De vida Também é no Senhor Em nome de Jesus Ó Deus Nós pedimos todas as coisas E te agradecemos Amém Deus abençoe você Em Cristo Jesus Até a próxima oportunidade Porque o Senhor É fiel Amém 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 É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Desculpe como é bom Vamos glorificar, vamos dar glória Vamos exaltar o nome de Jesus Eita Deus Tocando emoções Vai compartilhando, vai dando like Olha, inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E compartilhe Vamos adorar juntos Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida A primeira em seu coração Vem sempre comigo Alô Niedia Edivanis, Tiane Araújo, Emias Camargo Deus abençoe o povo de Deus Maria Paixão, André Moura, Fátima Ramos Eita Deus Rádio Pão da Vida E aí, Jorge Brazão, como é que você está? Estava procurando uma rádio para louvar a Deus Estava procurando, já encontrou Vamos fazer um culto lindo para Jesus Vamos glorificar, vamos exaltar, vamos bem dizer O nome daquele que vive e reina para sempre Ele é Jesus Cristo No ar Mais um culto no seu lar Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, povo de Deus A paz do Senhor Jesus Cristo Estamos aqui nesse feriado, né? Para fazer um culto lindo com você Para glorificar, para exaltar, para bem dizer O nome daquele que vive e reina para sempre E nós vamos começar como sempre Orando, glorificando e exaltando O nome de Jesus Cristo Então, igreja, ore comigo agora Santo Pai, maravilhoso e eterno Deus Estamos aqui, paizinho querido Na Tua presença, meu Pai Pedindo Deus a direção do Teu Santo Espírito Para mais este culto no lar Leva, Deus, leva a Tua Palavra Deus, a Tua Palavra que é bálsamo Que é refrigério A Tua Palavra que edifica Que aquieta os corações Que acalma, Deus Consola os corações aflitos Enche de esperanços desesperançados Que a Tua Palavra que é bálsamo Senhor, possa, Senhor, ser bálsamo Na vida de todos que estão ansiosos Deprimidos Tristes e abatidos E usa-nos, Senhor, a mim A pastora Ânsela Usa, Pai querido, nossas ovelhinhas Nossas moderadoras, moderadores Usa a todos que estão conosco aqui Para abençoar vidas, Pai E abençoa, Deus, nossos pastores e pastoras Obreiros e obreiras Ovelhinhas da pão da vida Abençoa poderosamente Nossos dizimistas e ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor no coração, Pai Trazem seus dizmos e ofertas Pagos seus votos Para ver a Tua obra crescer Deus abençoa a casa do Pai Abençoa todos que estão ali, Senhor Na direção Os que estão ali, Senhor Acolhidos na casa do Pai Enche-os da Tua santa e maravilhosa presença É isso, meu Pai querido Meu Deus amado Que nós pedimos E que o Senhor abençoe todos Que têm votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja pão da vida Abençoa todos, meu Deus Poderosamente No nome de Jesus Cristo A igreja diz Amém Amém, igreja Como é que está o feriado de vocês aí, povo de Deus? Como é que está? Como é que está o feriado? Vai dizendo aí Alô, Kika Como é que você está, Kika? Alô, Catiúce Ferreira Aqui, aqui É Ilus Célia Lopes Estamos ao vivo! É tempo de vencer Moderando direto de Londres Fátima Ramos E Yolanda Morgado E Chiquinha Saimos A Chiquinha de Jesus Moderando direto de Portugal Wilma de Cascais Carlinha Santos Honória Félix E Sinara Carneiro É tempo de amar Moderando direto da França Lígia Nóbrega E moderando direto da Suíça Gracelina Lopes E Teresinha Sique Moderando dos Estados Unidos Da América Dinei Santos Marilene Luiz Santos Sempre, sempre, sempre Jaqueline Kumininski E Ludinha Souza É tempo de vencer Cantar, cantar Vamos cantar Vamos louvar Vamos adorar É tempo Vamos glorificar O nome de Jesus É feriado em Monsoro Também Jorge Brasil Em todo o Brasil É tempo de vencer Aqui é que o feriado é grande É tempo de vencer Alô, Sônia Inácio Moderando direto de Imperação Lúcia do Estado de São Paulo Do Espírito Santo Cadê a Liz Regina Nossa moderadora De Santa Bárbara do Oeste É tempo de vencer Alô, Tiana Arousa Como é que cê tá, Tiane? Alô, Niedia Alô, Fabiana Maria Moderando direto da capital De Pernambuco De Recife Nós estamos no encontro Da alegria Alô, Maria Machado Como é que cê tá? Vamos apresentar Irmã Bernarda Está internada Vai lá, Jesus Cura tua filhinha Hoje Deus marcou o encontro contigo Aqui Nas ondas sonoras Da sua rádio TV Pão da vida Alô, criancinhas da Pão da vida Beijo na cabeça da criancinha Na bobozinha Na bisavó Na tatarabó Aquele que encontrou Contigo Trincheijo Na cabeça Na docecha E no coração Um abraço Cheio do Espírito Santo A todas as nossas ovelhinhas No Brasil e no mundo Alô, Stephanie Alcântara Como é que cê tá? Alô, Ingrid Araújo Eita glória Alô, Célio Souza No encontro da alegria O Célio Souza Tá perguntando Pastor, quantos dias De viagem de Goiânia A Mossoró Pra vir tranquilo Fogado Três dias Você dorme duas noites Na estrada No encontro da alegria Alô, Marta Saudera Alô, Maria Joia Mas tá pensando em viver a gente Vendo Envolta-se Alô, Flavinha Reis Dei-se, Ruzi Eita glória Alô, Zilda Ferreira Hoje A Lígia Nóbrega Tá dizendo É longe, viu? Que Lígia é de Goiânia A Lígia Nóbrega Aqui que mora na França Nessa moderadora Ela é de Goiás De Goiânia E ela já vem aqui Muitas vezes, né? A Lígia só vem de avião De carro Três dias Pra você vir tranquilo, né? Hoje em dia Não dá mais pra você Viajar nas carreiras Porque as estradas Estão muito perigosas, né Lígia? Não dá pra você vir A 120 140 É um perigo, né? Tem que vir 80 100 100 180 Por aí Alô, Macita Vieira Como é que tá? Um abraço Não importa quem tu és Eta, Lucinha Cadê Marcos Antônio? Envolve-se No encontro da alegria Maria Góes Maria Góes Como é que cê tá, Maria Góes? Rosana Pedrosa Daciana Araújo Tudo bom? Fátima Ramos Deu um abraço no Rui Assim, bem apertado Tô muito feliz A irmã Patrícia Estava pedindo oração Lá na China Nós oramos pela vida dela A igreja orou E o exame não deu nada, né? A médica tava suspeitando Que pudesse voltar o câncer Mas não voltou Não tem problema nenhum Ela tá completamente curada Glória a Deus por isso Esse encontro contigo Alô, Ildis Alves Selma Maria Ruth Oliveira Dilma Bento Carlos Henrique Alô, Kaline Guedes No encontro da alegria Giane Fontes José Mara Francilinho Vamos juntos celebrar Aquele que nos deu a oportunidade Já estamos juntos No encontro da alegria Hoje é feriado da independência 30 de setembro Deixa eu ver aqui Esse feriado em Mossoró No encontro da alegria 30 de setembro Porque Envolva-se No encontro da alegria Deixa eu explicar a vocês Porque É muito importante Vocês entenderem isso, né? 30 de setembro É feriado municipal Aqui em Mossoró Porque Mossoró Ela é chamada Cidade Libertária Ei, Jane Pegado Depois eu quero falar com você No Daniel, viu? Mais tarde eu vou passar Na casa de vocês aí Tá bom? É, deixa eu falar pra vocês Mossoró Ela é chamada De Cidade Libertária Porque O decreto Da princesa regente Princesa Isabel Aqui em Mossoró Já tinha sido colocado Em liberdade Todos os escravos E não sei se vocês E não sei se vocês sabem Mossoró É a cidade onde A primeira mulher Votou Votou Exerceu O direito O direito de ser eleitora No Brasil Que foi uma professora Chamada Celina Guimarães Ela foi a primeira mulher A votar no Brasil Então eles dizem assim Mossoró É a terra da liberdade Do petróleo Do sal Que é a cidade libertária Por causa desses eventos Né? E Mossoró Foi a única cidade No Nordeste Que resistiu Ao Bando de Lampião Por isso que é chamado também A cidade da resistência Porque Lampião Ao entrar aqui Foi derrotado aqui Com seu bando Os comerciantes Se juntaram Com na época O prefeito Rodolfo Fernandes Inclusive Eu vou fazer um vídeo Uma hora Para mostrar para vocês Aqui tem Um memorial Chamado Memorial da resistência Né? Pastor Tô Triste Um conhecido meu Cometeu suicídio Na sexta-feira Ele chegou a comentar Que não queria morrer É aqui Nós estamos encerrando hoje Esse mês Esse Outubro amarelo Né? Esse setembro amarelo Que fala sobre Exatamente suicídio Mas nós vamos entrar Na palavra de Deus Salmo 9 Versículo 10 Os que conhecem o teu nome Confiam em ti Pois tu Senhor Deus está dizendo Deus está dizendo Aqueles que me conhecem Confiam em mim Por quê? Porque sabem Que eu sou Me conhecem Aí o salmista diz Pois tu Senhor Jamais abandonas Todos os que te buscam Está dizendo Deus jamais deixará De socorrer Aqueles que conhecem a ele E buscam a ele Você sabe amados Neste setembro amarelo Mossoró Teve 44 suicídios De janeiro até agora Muito triste Muito triste porque Perder um ente querido A gente perde Chora Sente a falta Mas quando você perde um ente querido Porque ele desistiu da vida O sofrimento é muito maior Porque a gente fica com Muitos pensamentos na cabeça E nós tivemos Um ano passado Mais de um milhão de pessoas Que tiraram a vida Aí se não bastasse as guerras Como agora está acontecendo Israel contra o Líbano Onde mais de mil pessoas Já foram mortas E a gente fica muito triste Porque a gente pensa Nos idosos Nas crianças Pensa em todo mundo Mas especialmente Nessas pessoas Que são indefesas Eu fico imaginando O barulho de uma bomba Daquela explodindo O susto que não toma uma criança Os idosos que já tem Os seus nervos Tão fragilizados Como fica o coraçãozinho deles Dessas crianças Então assim A Lígia está dizendo Que na França É um lugar de muita depressão Pois é E as pessoas que ficam deprimidas Precisam conhecer a Deus Conhecer a palavra de Deus Porque quando você conhece Deus Você sente a companhia dele Você sente ele perto de você E olha Nós estamos vivendo Uma época que a gente Se angustia muito fácil A verdade é essa A gente se angustia muito fácil É por isso que a palavra de Deus É importante Para nos fortalecer Para nos dar ânimo Para lutar Porque a gente fica angustiado Nós estamos numa época De muita ansiedade De muita dor no peito De muita angústia De medo As pessoas nunca tiveram Tanto medo Como estão tendo agora É medo de tudo Então tudo isso Só pode ser superado Se você pegar essa palavra Que diz Tu Senhor Jamais abandona Os que te buscam Mas é os que buscam É os que procuram Estar perto de Deus É os que buscam Deus Como refúgio Como fortaleza Como lugar forte Porque sem ele Irmãos não dá para viver não No meio de tudo isso Que está acontecendo Não dá para viver sem Deus Porque imagina que Tudo isso que está acontecendo Ainda vem às vezes A escassez O dinheiro curto Os compromissos atrasados Vem os problemas de família É filho namorando Com quem não deve É filho caminhando Com quem não deve caminhar É os casamentos abalados Meu Deus É uma série de coisas Que a gente fica pensando Deus O que vai ser de nós O que nós vamos fazer Pelo amor de Deus O que nós vamos fazer Deus Para a gente superar Tudo isso Tem que buscar a Deus Tem que conhecer Os que conhecem O nome de Deus Confiam nele Eu só posso confiar Em quem eu conheço Concorda comigo? Você tem um amigo Se você conhece Aquele amigo Você confia nele Se você não conhece Como é que você vai confiar? Mesmo que você confie Você confia desconfiando A história do se Se ele ajudar Se ele fizer isso Se isso Se aquilo Mas quando nós conhecemos Verdadeiramente O nosso Deus A gente vai descansar nele Porque sabemos Que ele não nos abandona Quando nós conhecemos Deus A gente vive Como Israel Está aí Israel Cercado de inimigos Todos aqueles inimigos Do Oriente Médio Querendo destruir Israel Querendo varrer Israel Do mapa E Israel saindo Israel travando Batalha em várias frentes E ganhando Sempre ganhando Sempre ganhando Pouco Porque Israel Conhece a Deus E confia em Deus É o povo escolhido De Deus Nós temos que ter Muito cuidado Irmãos Para não nos Distanciarmos de Deus As dificuldades Vem, vem Mas eu preciso Me aproximar De Deus Cada vez Que essas dificuldades Aumentam Quanto maior O grau De dificuldade Mais eu tenho Que me aproximar De Deus É mais eu tenho Que ouvir hinos Pregações Eu sei Eu sei Mas é uma verdade Mas é uma verdade Vejo a tua Na minha vida, na sua Nós temos que amanhecer o dia Olha, tem gente que amanhece o dia E vai em busca de notícia ruim Já amanhece o dia Olhando os blogs policiais Quem morreu, quem matou, quem foi preso Tem pessoas que vêem a notícia Marido manda matar mulher Mulher manda matar marido Filho mata pai E quer assistir aquela reportagem todinha Outro dia eu olhei aqui uma reportagem De uma mulher que tramou a morte do marido dela Tinha mais de 30 minutos Não sei quantos milhões de visualização E eu falei, meu Deus Todas essas pessoas se alimentaram disso aí Como é que uma pessoa Pode ter paz na vida Com todos os problemas que ela já enfrenta Se alimentando disso Buscando Essas informações Detalhes Porque não sei quem disse Aí passa o delegado falando Eu digo porque eu fui repórter policial também Eu sei como é que funciona isso O sensacionalismo Em cima da desgraça alheia E a pessoa está ali olhando aquilo O que é que acontece? O coração se fecha para Deus O coração se tranca para Deus Aí vem uma notícia ruim da família Vem uma notícia ruim financeira Vem uma notícia ruim Vem alguém Aí quando alguém diz qualquer palavrinha Um filho O esposo O irmão A mãe O pai Diz qualquer palavrinha E a pessoa Pau Explode Porque já está armado por dentro Aquilo é uma bomba Que já está com o pavio aceso Porque você acendeu Na hora que foi ver aquelas coisas Ei meus irmãos É por isso que a palavra de Deus Dizem Colossenses Olhai para o alto Olhe para o alto Olhe para Jesus Não se prenda as coisas aqui embaixo não Não se prenda as coisas aqui embaixo não Que aqui só tem o que não presta Olhe para o alto Veja as promessas de Deus Veja Deus dizendo Eu é que sei os pensamentos Que tem um respeito de vós São pensamentos de paz E não de guerra Para nos fim Te dar Aquilo que você deseja Olha que palavra mais maravilhosa de Deus No fim lhe dá aquilo que você deseja Palavras de paz Chega Nós não podemos nos alimentar do que não presta Quando chegar uma pessoa para você Ei mulher você viu isso aqui Olha esse cara aqui Matou a mulher dele Não meu irmão Não quero saber disso não Minha irmã Me dê um versículo aí Me dê uma palavra Me dê algo que possa me alimentar Algo que possa encher meu coração de alegria Não venha com essas notícias ruins não Você é correio da mal notícia Pare com isso Pare de ser correio da mal notícia Dá uma notícia Tem gente que chega perto de você Ela conta dez histórias Nove é desgraça Não, não pode Está aqui Os que conhecem o teu nome Confiam em ti Pois tu Senhor Jamais abandonas os que te buscam Mas é os que buscam Tem muita gente No lugar de buscar a Deus Está buscando as desgraças desse mundo Você está me entendendo? Está buscando as misérias Que esse mundo tem e vive Nós não podemos viver disso não Nós temos que viver O que Deus tem para nós Encher o nosso coração de paz e alegria E saber que ele Não abandona Os que buscam a ele Mas você veja que ele é claro Ele diz Jamais abandonas Os que Te buscam É preciso buscar Para não ser abandonado Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo teu coração Meu Deus do céu Não dá para levar uma vida Vivendo o que esse mundo tem não Olha aí o que está esse mundo aí Olha essa campanha política aí Já mataram não sei quantos candidatos Aqui no Rio Grande do Norte Mataram um dia desse O pai e o filho O filho prefeito Candidato à reeleição Estava com o pai Mataram os dois Olha que notícia desgraçada Como é que você vai viver Uma vida política Num negócio desse Você já prestou atenção Que é tudo confusão É briga Você já viu Já teve oportunidade Eu não vejo não Mas às vezes está passando aqui E você vê sem querer Os debates na televisão Dos candidatos É só xingamento É só briga É um acabando com a família do outro É um destruindo a vida do outro Ninguém fala Que o povo está sedento de paz Que o povo está em busca de paz Não dá Sinceramente não dá Nós precisamos realmente Buscar a Deus Porque a vida sem Deus É muito difícil Eu fico imaginando Uma pessoa que não é crente Uma pessoa que vive longe De Deus Que não tem nenhum relacionamento Com Ele Meu Deus Como é que vive essa pessoa Como é que vive Deus Uma pessoa que Não busca Deus E quando busca Acha que Deus não escuta ela Porque Ela não tem Intimidade com Deus Porque ela sabe que É preciso ter intimidade Ter amor Ter vontade E estar do lado de Deus Os casais Brigam Ah se não der certo A gente tu arga Meus irmãos Não é assim não Um casal Antes de pensar em separação Tem que pensar nos filhos Tem que pensar nos pais Nos irmãos Nos cunhados Na família Eu não posso querer Só o meu bem não Eu tenho que pensar Nas pessoas que estão À minha volta Que podem sofrer Muito mais que eu Com a decisão Que eu possa tomar E depois A gente tem que saber Que a nossa vida É curtinha Eu estou com 64 anos Eu me lembro Que um dia desse Eu era um menino Velho Brincando na rua Olha como o tempo Passou rápido E outra coisa Nós temos que analisar Que nós vamos Prestar contas com Deus De tudo que nós Falamos ou fazemos Tudo meu irmão Tudo tem prestação De contas com Deus E aí Tem gente pensando Só no agora Eu vou viver Minha vida É Você vai viver Sua vida Então pra você Viver a sua vida É beber É farrear É adulterar Prostituir E depois Onde é que você Vai viver Sua vida Depois Como é que vai ficar A sua vida Quando Deus Chamar você Pra estar diante Dele E prestar contas De tudo que você fez Hein E aí Sua vida Vai ficar Como Como é que você Vai dizer Pra Deus O que você Fez Ou deixou De fazer Ah Deus Os que conhecem O teu nome Confio em ti Senhor Pois tu Senhor Jamais Abandonas Os que te buscam Derrama Senhor Derrama a brasa Brasa viva Viva Pai É uma brasa Do teu santo espírito Traz de volta Aos teus pés Aqueles que se foram Precisamos Da tua presença Meu Deus Precisamos Porque sem tua presença Pai Não somos nada Faz tanto tempo Escute Que eu não sinto A tua presença Senhor E há quanto tempo Que eu não vejo O teu fogo Queimar Sinto saudade De andar contigo Sentir teus abraços Te chamar de amigo Nas nossas conversas E das revelações Estão de braços Abertos Abertos Pra ti Senhor Derrama Senhor Tua brasa Viva Me desperta Que eu quero Escutar A tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar Para o primeiro amor Que existe entre nós Que existe entre nós Derrama Senhor Tua brasa Viva Me desperta Que eu quero Escutar Escutar a tua voz De madrugada Quero ter intimidade Quero ter intimidade Sobre o povo da terra Sobre o povo da terra Queimar 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 Sinto saudade De andar contigo Sentir teus abraços Te chamar de amigo Das nossas conversas E das revelações E das revelações Tua brasa 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 Derrama, Senhor Tua praza viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Derrama, Senhor Tua praza viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós E voltar para o primeiro amor A melhor programação Eita glória Deus lindo, maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso Onde é que você está, hein? Onde é que você está com a sua família Acompanhando o culto do lar Feriado em Mossoró 30 de setembro Libertação dos escravos Aqui na cidade de Mossoró Um tempo muito maravilhoso Quentinho Hein? Como é que está o clima aí na sua cidade? Diga aí pra mim, pra me saber Coloque aqui nos comentários Você que está nos acompanhando pelos aplicativos da Rádio TV Pão da Vida A Rádio TV Pão da Vida tem Três aplicativos, né? Pra você curtir Deixa eu ver aqui A Gaciel falou agora que tinha Um VT aqui Eu não vi ainda Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar Porque eu queria muito ver Deixa eu ver, irmãos Deixa eu cortar aqui A Gaciel é A Gaciel eu acho que é esse aqui Que está no No Drive, né? Baixei aqui agora Vou ver aqui Olha só Vamos ver aqui O irmão Haciel preparou aqui pra gente Vamos ver Ficou lindo, hein rapaz? Que bonito Ficou maravilhoso Essa abertura aí Glória a Jesus Cristo Louvado seja Valeu, Haciel Gostei, viu? Muito bom mesmo Que lindo Não tinha visto ainda não Vi agora Benção de Deus Benção de Deus Glória a Deus Aleluia Alô, Célio Célio, 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 Célio Célio o quê? Célio Souza Como é que está? Maria Assis Que Maria de Lourdes Como é que você está, Maria de Lourdes? Tudo bem, Maria de Lourdes? Quero aqui abraçar com carinho Os irmãos Os irmãos que estão Deixa eu dar aqui Encontrei Eta Jesus poderoso Vamos trazer conselhos e testemunho E vamos Para a gente direcionar A palavra aqui De Deus Você pode Você pode Mandar o seu conselho Para nós Nós vamos ficar felizes Com os seus conselhos E atender você Mandando para o call center Deixa eu trazer aqui Esse primeiro Que eu pede de conselhos Para a gente direcionar A palavra de Deus Paz do Senhor Pastor Pessoal da Pão da Vida Paz do Senhor, querida Eu queria muito um conselho Eu tenho um álbum de casamento De quando eu fui casada Anos atrás E larguei Porque eu descobri traição Eu casei porque estava grávida Não amava ele Mas enfim E casei de vermelho E eu senti Eu vi esse álbum Esses dias agora Minha neném pegou esse álbum E vi ele Aí eu queria saber Do pastor Se eu tenho que queimar ele Jogar fora O que eu tenho que fazer Porque se isso atrapalha No âmbito espiritual Alguma coisa Na minha vida sentimental E é isso Eu queria ver com o pastor Ou com alguém aí Que puder me responder O mais rápido possível Para mim poder estar queimando Isso aqui Ou eu deixo guardado Não sei Porque é coisa do passado Muito obrigada Paz do Senhor E aí pastor Então Conversando com uma amiga minha Ela deu um conselho De só ungir Orar Repreender Não precisar desfazer Do álbum E eu queria a opinião Do senhor Pastor Eu sei que o senhor É muito sábio Já viveu muitas coisas assim E no relacionamento E eu queria uma direção Se eu jogo Se eu não jogo Se eu só onjo O olho Repreendo As coisas do passado De errado que eu fiz Casei sem ter amor Só porque estava grávida E está esse álbum aqui O que o senhor me fala Obrigada Deixa eu falar para você Querida irmã Eu não vou falar Seu nome Eu acho que Os irmãos que estão Comigo aqui Eles entenderam O pedido e o conselho Da irmã Ela foi casada E no seu primeiro casamento Ela Ela foi traída Pelo marido E ela não suportou A traição E abandonou ele Deixou ele E Ficou alvo Alvo de fotos Dos momentos Que ela viveu Com ele Provavelmente Momentos do casamento Né Aqueles momentos Felizes Né Que ela viveu Com ele E Pastora Se quiser vir Pode vir E ela está perguntando Se ela deve Queimar isso Jogar fora Desfazer Ou se ela deve Apenas ungir Esse álbum E Guardar Deixar para lá Olha A palavra de Deus E eu vou responder Com a palavra A palavra de Deus Deus vai dizer Em Isaías Se não me engano É Isaías 43 Deixa eu ver aqui Deixa eu olhar direitinho Para mim Para mim ler a palavra Porque a palavra A palavra já diz tudo Quando a gente Seguia pela palavra Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor Quando a gente Seguia pela palavra A gente tem mais Mais embasamento Né Para tomar As nossas decisões E A gente presta A gente presta E das coisas Não vos lembreis Não vos lembreis Das coisas passadas Nem considereis As antigas Eis que farei Uma coisa nova E agora Sairá a luz Porventura Não sabereis Você não mencionou No seu pedido De conselho Se desse casamento Ficaram filhos Mas só que No seu casamento Não era só você E ele que estava lá Provavelmente Estava sua mãe Seu pai Os pais dele Irmãos Amigos Queridos Que foram lá Privilegiar seu casamento Então Queimar tudo isso É como se você Tivesse Sei lá Isolando Uma época Que você viveu E que você Está jogando fora Momentos Que você viveu Agora A minha opinião É assim Se você tem Obrigado amor Se você tem É Se você tem Nessas fotos Motivos Para sofrer Isso vem trazer Sofrimento Ao seu coração Cada vez que você Vê Você chora Você se lamenta Espera aí Só um instantinho Então veja bem Você pega Você Eu por exemplo Eu vou tirar por mim Eu Todo mundo da vida Viveu algum momento Que Não quer mais saber É assim ou não é? Momentos que Nos decepcionaram Nos entristeceram Até pessoas que passaram Até pessoas que passaram Em nossas vidas Que você simplesmente Deixou para lá Passou Acabou Pronto Vai para lá Isola Isola Ó Isola Já foi Já era Tchau Então De ter lembranças Eu tenho Eu tenho fotografias Eu tenho fotografias Que estão comigo Que eu não sei Nem onde é que está Que eu tenho Muita coisa Muita coisa na cabeça Muita coisa guardada Muita coisa arquivada Eu não sei Nem onde é que está Outro dia eu falei Uma coisa Deixa eu comentar Com vocês aqui Uma coisa interessante Outro dia eu falei Para minha esposa Para a nega E ela E ela acredita Mesmo no que eu disse Eu disse a ela Que eu fui um homem Que tive muitas mulheres Muitas mulheres Passaram na minha vida Né Eu nunca menti Para vocês Eu sempre contei Minha vida para vocês Que eu tenho Doze filhos Com quatro mulheres Mas eu disse a ela Que as mulheres Que passaram na minha vida Mesmo que eu lembre o nome Eu não lembro do rosto Pode acreditar No que eu estou dizendo Debaixo do sangue de Jesus Eu não lembro do rosto Não lembro Eu lembro da minha esposa A mãe da pastora Anja Com quem eu vivi Vinte e tantos anos Fui muito feliz com ela Fiquei viúvo dela Essa eu lembro Dela completamente Eu lembro de tudo Mas mulheres Que passaram na minha vida Eu não lembro Amigos Pessoas que passaram Na minha vida São alguns Que marcaram a minha vida Que eu lembro O resto Deus Apagou da minha mente Mas não é Não é a história De quem está querendo Contar a vantagem não É porque E isso também não é vantagem Deus apagou Eu não lembro Não lembro Outro dia eu estava lembrando O nome de uma pessoa A pessoa disse o nome E eu lembrei Que no passado Alguém passou na minha vida Com aquele nome Mas não consegui lembrar O rosto dessa pessoa Como ela era Eu também sou péssimo Fisionomista Eu não sei se você É como eu Ou se você É como a pastora Jossanete Que a pastora Jossanete Ela bateu os olhos Numa pessoa Dez anos depois Ela vê aquela pessoa E diz Ah Eu encontrei você Tal dia Assim assim Ela lembra de tudo Eu não lembro De jeito nenhum Eu Às vezes eu converso Com uma pessoa aqui Passado algum tempo A pessoa me encontra Tá lembrado de mim Eu digo Eu sinto muito Não tô não E às vezes Tal dia assim Assim eu falei com o senhor Mas é Cada um tem um jeito de ser A Rosinha Zavara A pastor colocou um comentário Aqui Ela falou assim Pastor Eu guardei Pois eu tenho filhos Hoje sou avó O pai já faleceu Então eu decidi Deixar pra minha filha As fotos Pronto Aí tá certo É Aquilo que eu tô dizendo Irmãos É uma coisa muito pessoal Muito pessoal Por exemplo Um dia desse aqui Eu fiz um comentário aqui Que eu Eu não Eu não Procurava não ver ninguém Que passou na minha vida E me deu desgosto E uma irmã disse a mim Pastor Eu queria ser como o senhor Eu digo Não É uma decisão Porque ela disse Eu não consigo pastor Eu fico curiano Fico olhando Facebook Fico olhando Instagram Fico olhando Rede social Às vezes Encontro uma pessoa Procuro E fulano Fico procurando Eu não procuro Eu decidi Não É decisão minha Eu até prometi A vida dele pra mim A vida dela Não me interessa Zero Apago completamente Do meu arquivo Tchau Não fico procurando história Procurando conversa Eu vou lá Querer ficar olhando Pra fotografia De quem me fez raiva Rapaz Deixa pra lá Já perdoei mesmo Tá perdoado Então vá pra lá Viva a sua vida Eu vivo a minha Não quero nem saber Da sua vida Não quero nem saber E o complemento aqui Da Adriana de Jesus Ela colocou Eu queimei Todas as fotos Pastor do meu ex Onde tinha ele Eu queimei E me arrependi muito Pois não pensei Nos meus filhos Mas é muita dor Ficar relembrando Tá aí Tá vendo É verdade É verdade Toda Toda separação Geralmente As separações Pastor Elas são traumáticas O que que é Elas causam dor Né É muito difícil Ter uma separação Em paz Na tranquilidade Tudo combinadinho É raro Aí o que a Maria Marta Carvalho Tá dizendo aí Pastor Ela tá dizendo Na época que me separei Eu casei sem amor Grávida Por desobediência Por desobediência Ao meu pai Eu rasguei as fotos Do casamento Na época A foto era difícil Mas depois O primeiro neto Ela tirou Tirou a foto Comigo Pronto A verdade irmãos É que a gente vive Muitas lembranças Mas Deus diz assim Olha se a gente Se a gente conseguir Fazer o que Deus disse Não vos lembreis Das coisas passadas Nem considereis As antigas Ele tá falando Exatamente pra gente Não sofrer à toa Esquece o passado E não dê importância A isso Não considerar Quando você não considera Você não está dando importância Porque tem gente Que fica remoendo Fica sofrendo E não quer que o outro Seja feliz E se sabe que o outro Fica feliz Sofre Eu não quero ver O outro sorrindo Uma foto da pessoa Sorrindo Já faz mal a ela Então esquece isso Deixa pra lá Acabou-se Pronto A gente vai pedir pra lá E quando as vezes Você tá no Instagram Aí as vezes Aparece a pessoa Você já aberta o dedo Vai embora Passa 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 Eu quero lá Ver nada Deixa eu pedir pra lá Porque Nenhuma lembrança ruim Ela deve ser lembrada Nós temos que nos alimentar Daquilo que é bom Por isso que a palavra de Deus Tem que estar constantemente Em nossas vidas Porque é algo maravilhoso É algo bom Olha Me perdoe Porque eu vou falar Mas é uma verdade Especialmente as mulheres As mulheres gostam De revirar o passado Gostam de ficar olhando A foto do ex O ex tá com alguém E ela quer ficar olhando E está numa pizzaria Tá na churrascaria Tá no shopping Olha Essa desgraça Nunca me levou pra um shopping Com essa outra Com essa sirigaita Não sai do shopping Olha aí Aí a outra mostra um presente Já mostra pra fazer raiva mesmo Olha Comprou um relógio pra ela Comprou um vestido caro Nunca me deu uma calcinha Mas peça a outra Tá dando tudo Pra que isso, pastora? Pastora, pra que isso? Pra que isso? Pra mim ela não fazia Mas pra ela tá fazendo Ah, meu irmão Pelo amor de Deus Vamos dar valor Quem nos dá valor Quem é que nos dá Vamos dar valor a Deus Que nos dá valor Que morreu por nós Que doou a sua vida por nós Desaprega Desapega Larga pra lá E viva a sua vida E acabou-se a conversa Tchau Bye bye Até mais Eu só quero quem me quer E quem não me quer Mande embora Pronto Desse jeito Quem não me quer Mande embora Vá-se embora Vá-se embora Vá-vá-vá Passe Passe Acabou-se Porque você Fica alimentando Essas coisas Faz um mal Pra você Faz ou não faz Muito Quem é que tá vivendo Isso aí Faz mal pra você Você não consegue Sair daquilo Isso é um atraso Na sua vida Tá vendo aqui O Jorge Brasão Tá dizendo Olhar para o passado É atraso demais Sofrimento demais É viver Tem que viver De bem com Jesus Exatamente Né A Milena Mestre Tá dizendo Graças a Deus Eu sou do avesso Eu não olho Não vou atrás De sofrimento Exatamente Quem olha Vai atrás De sofrimento Amém Amém Um dia De vez Uma mulher Ligou pra mim De longe Não vou dizer O nome dela Ligou pra mim Pastor Aquela palavra Que o Senhor deu Foi um Foi uma maravilha Pra mim Porque eu amanheci O dia Pastor Corria pro celular Pra ver O que tinha acontecido Na noite anterior Com meu ex Aí tava lá ele Com a mulher dele E eu sofrendo Passava o dia inteiro Com aquele ódio Dentro do meu coração Mas depois daquele dia Pastor No terceiro dia Que eu não olhei Eu vi o bem Que eu estava fazendo Pra mim mesmo Pronto Você tava fazendo O que Deus disse Não vos lembreis Das coisas passadas Nem considereis As antigas Só dou valor A quem me dá valor Quem não me dá Pega o beco Sai da estrada Acabou-se Tem que ser assim Aí vai tudo bem Aí dá tudo certo Mas esse negócio De ficar Com historinha Com sofrimento Não Deixa eu ver aqui Um conselho Que chegou por e-mail Ah Deixa eu falar pra vocês Uma irmã Falou pra mim Que Ela só tem Uma filha única Irmãos Tem umas histórias Que a gente Escuta Que Que a gente Fica pensando Meu Deus do céu Ela só tem Uma filha única A filha dela Já teve Dois relacionamentos Fracassados Inclusive Um Noivado Rompido Faltando Seis meses Para a data Do casamento O noivado acabou E ela Essa Essa irmã É uma mulher Separada E Ela disse a mim Que por onde ela passa Todo mundo pensa Que ela é irmã Da filha dela Aquela mulher Que se Se cuida Né Aquela mulher Que se cuida E ela disse Que também Foi a surpresa dela Quando ela estava Na loja dela Ela tem uma loja Vendo cosméticos Ela estava na loja E recebeu a visita Do atual Namorado da filha A filha Muito feliz Porque está namorando Um homem Um pouco mais velho Do que ela E a filha Um dia anterior Tinha dito a ela Mãe Eu acho que eu achei O homem certo Eu Eu estava me aventurando Muito com homens Mais jovens E eu sofri muito Paguei um preço Muito alto Mas Eu acho que esse homem Agora é um homem Que vai dar certo Porque ele é mais velho Ele é mais esperiente E tal E aí ela disse a mim Que recebeu a visita Do namorado Da filha dela E o namorado Da filha dela Chegou na loja dela E disse a ela Eu vou ser direto E ela disse Pois seja Ela pensou Que era um problema Com a filha dela E ele disse Eu estou perdidinho Apaixonado por você O que é que eu faço Porque eu não estou conseguindo Conter esse amor Dentro de mim Ela disse Que olhou para ele E disse Pelo amor de Deus Não faça isso comigo não Não faça isso Nem comigo Nem com a minha filha Ainda ontem Ela falou que você Era o homem da vida dela Não faça isso Ele disse Mas eu não consigo segurar Se eu Não ficar com você Eu vou deixar sua filha E vou embora da cidade Que eu não quero mais lhe ver Mas eu Eu estou lhe amando É sério mesmo Eu não sou mais um menino Já sou um homem maduro Eu sei Eu sei o que quero da vida E ela disse Comigo Jamais Eu vou logo lhe dizer De cara Jamais você teria Qualquer coisa comigo Eu só tenho essa filha E ela é minha melhor amiga Eu jamais teria Qualquer coisa com você E ele disse Então vou embora E ele pediu A empresa que ele trabalhava Para transferir ele E cumprir o que ele disse E agora a filha dela Está sofrendo E ela me disse E ela me disse Que hoje Ia contar Para a filha E queria saber Minha opinião E eu estou falando Ah Porque ela já contou Para a filha dela No amanhecer do dia Hoje No café da manhã Ela contou E a filha dela Tomou um susto Tremendo E para que a filha dela Acreditasse Quando ele chegou Na loja Dela Ela já acionou O celular E já começou A gravar Toda a conversa Então ela botou O celular Em cima da mesa E disse Filha Para que você Não tenha nenhuma dúvida Está aqui A conversa Pufo E aí depois Que ela contou Para a filha dela Ligou para mim Ligou para mim Era mais ou menos Umas nove e meia E disse Pastor Minha filha Trancou-se no quarto Eu bati na porta E ela disse Mãe Me deixe só Eu só quero chorar Só isso Chorar sozinha E ela ligou para mim Muito preocupada Porque você sabe Como é que é a história Mãe que só tem uma filha E Que já viu a filha Passar por relacionamentos Onde ela sofreu Ela sofre junto com a filha Praticamente Ela tem uma dor Maior do que a da própria filha Eu disse a ela Fique em paz Com você mesmo Você fez a coisa certa A dor que a sua filha Está sentindo Vai ensinar ela A ser mais forte Porque as dores Que nós passamos na vida Nos ensina A sermos mais fortes São essas decepções São essas coisas Que acontecem Que a gente vê O quanto o ser humano É frágil É frágil Por quê? Porque as vezes Eu deposito Muita confiança Em alguém As vezes Eu quero entregar Minha vida Para alguém As vezes Eu quero pensar Eu estou dizendo Eu É nós todos As vezes A gente quer pensar Que Quantas vezes A gente se apaixonou E pensou Não consigo viver Sem essa pessoa Não dá para imaginar Minha vida Sem essa pessoa A gente chega até A pensar Se ela sair da minha vida Eu morro Mas a gente Acaba descobrindo Que a gente Aprende demais E aprende mais Com as dores Com os fracassos Do que com as alegrias E com o sucesso Sabia disso? Por quê? Porque a dor É mais marcante A dor Ela fere mais Ela machuca mais Então ela é mais forte Ela fez a coisa certa E eu disse a ela Se eu perguntar No programa Para as irmãs Que estão lá Se elas contariam Tenho certeza Que mais de 90% Vai dizer Eu contava Porque é um caso Muito Muito estranho Hã? Imagine A mulher De um filho meu Chegar para mim E dizer para mim Que está apaixonada Por mim Eu vou deixar meu filho Inocente Mas de jeito nenhum Eu sei que vai doer Eu sei que ele vai sofrer Mas eu vou contar Especialmente ela Porque o namorado Foi transferido E ela sofrendo E nesse sofrimento Alimentando o sonho De um dia Estar vivendo com ele De um dia Ser a esposa dele A Sônia Inácio Está dizendo Eu também contava Contava Gente, contava Porque você não aguenta Né? A Sônia Inácio Ela vive uma situação Parecida com essa mulher Porque ela só tem uma filha Né, Sônia? Ela também é assim A filha dela É a companheirinha dela Só tem uma filha Essa mulher Que está passando Por essa situação Ela só tem uma filha Então ela ligou pra mim Chorando Pastor Tem hora que eu penso Eu não devia ter contado Não, você fez certo Você fez certo Porque você mostrou Pra sua filha A verdade E a verdade Ela sempre tem que ser dita Sempre E isso Doe em quem doer Porque a verdade É a verdade Aqui na China No Japão Em todo canto É verdade A verdade Ela é imutável E você sabe Não sabe Que quando você Ama muito uma pessoa E essa pessoa Sabe de algo Sobre a sua vida E não lhe conta Não lhe avisa Lá na frente Quando você descobre Você fica magoado Mas fulano Você sabia disso Não me disse A Camila está dizendo Eu também só tenho uma filha Pastor E eu contaria também Está vendo Tem que ser Como é que é A Sula está dizendo Pastor Eu estou passando Por essa Mesma coisa Hoje eu não sei Como falar Eu pensei que Era ele Eu já fui casada Eu quero conhecer alguém Mas você é outra situação Você está falando Daquela situação anterior Da situação de De lembranças Pois é Então é exatamente Isso que eu estou dizendo Às vezes eu recebo Um pedido de conselho E as pessoas Às vezes Essa irmã não Ela concordou Mas tem pessoas Que Que recebem O meu conselho E A princípio Não gostam Pastor Porque a gente vai aconselhar Com a verdade E as vezes A pessoa não gosta Dessa verdade Da qual vai ser aconselhada A pessoa fica Não era isso Que eu queria ouvir Porque Muitas pessoas Vêm pedir conselho A um pastor E ela vem pedir conselho Porque sabe Que o pastor Conhece a palavra de Deus E ela tem esse pastor Como um homem de Deus Mas quando o pastor A conselha Quando não é aquilo Que ela queria ouvir Não é todos Mas tem uns que dizem Não Eu mesmo vou fazer Esse conselho aí não Então você Estava querendo um conselho Para agradar seu coração Para massagear o seu ego Não é um conselho Para te ajudar É verdade? Não é um conselho Para te ajudar Né? Como eu Eu aconselhei Uma irmã aqui Que falou que Ia se casar Só para sair De dentro de casa Pastor Pastor Eu estou com Casamento marcado Mas eu não gosto Do meu noivo Eu admiro ele Porque ele é um homem Trabalhador Ele é um homem Que pensa muito No futuro Mas não tenho Amor por ele Mas o meu pai É um alcoólatra Dá tanto trabalho Pastor Não respeita ninguém Me faz sofrer Faz sofrer minha mãe Que eu quero casar Para sair dentro de casa Eu falei Não faça isso Não faça isso Porque você vai se arrepender Depois Porque a primeira coisa Que você tem que pensar Para um casamento É que você vai dormir Com essa pessoa Agora você imagine Você deitar Dormir Acordar Tomar café Almoçar Jantar Fazer amor Com quem você não gosta Diga aí Não é difícil não? Uma coisa É eu não gostar Eu estou aqui E a pessoa está lá Lá Longe Agora quando você Não gosta E a pessoa está bem pertinho Aí meu irmão Aí não dá não Aí quando fala em casamento A coisa é diferente Porque o casamento Você Você às vezes Está tomando banho E a pessoa quer entrar Para debaixo do chuveiro Tomar banho com você Isso é comum Na vida dos casais E aí Toda hora a pessoa Está perto de você Sem você gostar Então eu disse a ela Não faça isso Não faça Então o que é que eu faço Pelo amor de Deus Me diga o que é que eu faço Eu digo Arranje um lugar para você Né Ou fique com a sua mãe Sofrendo junto com ela Porque se você Sair de perto da sua mãe Sua mãe vai sofrer muito Tem aqui pastora Mais um pedido De conselho Vamos colocar Eu tiro uma dúvida A minha família Vamos dizer que Seja 90% Da família Da minha mãe Seja do Candomblé Aí a gente A gente não pode visitá-lo Passar um domingo com eles Tipo um almoço Ou eles não podem vir Na minha casa Nos visitar Por conta do Do Candomblé A minha tia tem terreiro Essas coisas Mas O terreiro dela Não é na mesma casa É em outra casa E a gente Fora de Que a gente vai Para a outra Da outra família Não vai para a casa dela Aí ela disse Que a gente não poderia Ir para lá Que Deus não permite A gente Se unir Se envolver Ou ter amizade Com essas pessoas A gente comentando Com a irmã Ela disse Não Você não pode Se misturar Você não pode Participar Você não pode Ficar na família Agora se ele não fosse Do Candomblé Se ele não fosse Evangelica É outra coisa Mas para ele Sendo do Candomblé Você não Não pode Deus não permite Deus não aceite Que você se misture Eles na casa Eles se mexer Assim na casa dele Visitar Passar um final de semana Um domingo com eles Não pode Por conta disso Porque não pode Porque Eles vivem Na maldição E a gente Não pode Se misturar E nem eles Podem vir aqui Que a gente Não aceitasse Eles vêm aqui De jeito nenhum Porque a luz Não se mistura Com a extravência A gente já sabe Mas vem cheio De demônio E fica dentro De casa E vem Fica dentro De casa A maldição Vem junto com ele E deixa dentro De casa E eles vão embora Não tem dúvidas Sobre isso Vamos para a palavra De Deus Vamos para a palavra Hoje só está tendo Conselho fácil Abenço Hoje só está tendo Conselho fácil Glória a Jesus Por isso Vamos para a palavra Deus disse o que Deus disse Que nós somos Sal da terra E luz do mundo Como é que as trevas Vão ser iluminadas Se a luz Não chegar Né O que você não pode É ir para um terreiro A sua mãe É macumbeira Minha filha Você é crente Vamos lá para o terreiro Vai ter uma sessão Não Aí você não pode Você não pode É comer comidas Consagradas Às entidades Isso você não pode Mas você romper Com a sua mãe Não é certo Pelo contrário Você deve orar Jejuar Pagar o preço Para Deus Abrir os olhos dela Dela e de quem quer que seja Né De quem quer que seja Porque senão Você já pensou Como é que ficaria Sua mãe Sem ela ter a oportunidade De conhecer o Deus Que você serve Porque esse pessoal Que vive na macumba Na feitiçaria É um povo muito infeliz Logo eles vivem em guerra Né Aí tem que conhecer Alguém que vive em paz Então a nossa paz A nossa maneira de ser Vai contagiar eles Mas como é que eles vão ser Contagiados Se eles não me conhecerem Eu não vou participar Do que eles participam Mas eu não vou deixar De falar com a minha mãe Com o meu pai Com a minha irmã Se ela me convidar Para uma coisa dessa Eu vou dizer Não Você sabe que eu não vou Porque é da minha fé Né A minha fé Né Eu não vou Ah vai ter lá um Um almoço Consagrado A entidade tal Não Não Eu não vou Aí eu não vou Eu vou visitar Eu vou abraçar Minha mãe E vou dizer para ela Olhando na cara dela Mãe Estou orando pela sua vida Para que minha filha Para que você conheça O Jesus que eu conheci E que conheço Estou orando para a senhora Viver o que eu Vivo A paz que eu tenho Mãe É exatamente isso A Nauva Maria Está dizendo aqui Pachor Ela disse Eu era do Cantomblé Me converti Mas meu marido não E agora Eu teria que separar Não Você vai ganhar ele para Jesus E não tem nem para onde ele correr Ele pode espernear Dizer que não Mãe Vai se cumprir A palavra de Deus Na sua vida Nauva Porque a palavra de Deus Diz que Aceita o Senhor Jesus Salva-te em tua casa Mais cedo ou mais tarde Ele vai acabar se rendendo Não é não João Carlos Frosi Vai acabar se rendendo Porque não existe Nada melhor do que Servir a Deus Né Por exemplo Eu sou pastor Aí se um Um macumbeiro Vinha falar comigo Eu não falo com ele Não Não quero conversa com você Não Você Não Não falo com ele Não é boa Falo com ele Quando ele virar as costas Eu olho nas costas dele Pai liberta essa criatura Deus Liberta essa criatura Desse engano Desse engordo Liberta meu pai Em nome de Jesus Vou orar por ele Mas não deixo de falar com ele não Falo na hora Uma vez uma irmã da igreja Trouxe Trouxe uma irmã dela Pastor é minha irmã Aí eu fui Estendir a mão Para pegar na mão dela Ela não quis Ela não quis dar a mão para mim Aí foi a irmã dela Ela disse É porque ela é Ela é da macumba Eu disse Eu dou um abraço em você Eu abracei Aí ela Você está achando que ela me abraçou? Me abraçou não Mas eu abracei ela Abracei ela E falei Recebo o abraço do Espírito Santo de Deus Porque Ele anda comigo Ele anda comigo Abracei ela Abracei ela E deu um cheiro na cabeça dela Deus te abençoe Ela olhou para mim Abriu um sorriso Porque Qual é Qual é a visão Que essas pessoas Mexem com isso Tem É que os pastores Abominam elas Detestam elas Não A gente ama Deus Abomina o pecado Diz a palavra Mas ele ama o pecador Então como é que a gente vai Virar as costas Para essas pessoas De forma nenhuma Se fosse assim Eu não abraçaria Outras pessoas Que tem outros pecados Não precisa falar Para não Não causar problema Mas eu abraço Eu já tive problemas Com membros da minha igreja Por achar que eu sou muito aberto Pastor Porque o senhor O senhor abraça todo mundo Pastor Meu irmão Nós temos pastores traficantes Missionárias Foram prostitutas E daí O importante é que Deus o libertou Transformou E tornou uma nova Criatura Nova criatura Nova criação Acabou-se Jesus disse Para aquela mulher Pastora Que lavou os pés dele Que quem é mais grato É quem é mais Perdoado Pastor Isso não A pessoa Pastora A anjo está aqui Aí chega uma mulher Vem falar com ela Porque essa mulher Sei lá Anda em terreiro Essas coisas Pastora Cruza os braços Não posso te aconselhar Não posso falar nada Para você Não posso dirigir Minha palavra a você Não pode Ela é uma serva de Deus Pastor E o pire de pegar macumba Pega não Pega não Pega não Pode ficar tranquilo Não pega Você não deve deixar De ser crente Crente é sal da terra É luz do mundo Esteja onde estiver Vamos trazer aqui Um testemunho De um voto Feito com a casa do pai Da irmã Luciana Santos Ela é do estado De Sergipe Fala irmã Luciana Paz do Senhor Pastor Chico Chagas Paz do Senhor Pastora Ângela Paz do Senhor Pastora Jossanete E a todos Que fazem parte Desse ministério Pastor Testemunho de um voto Que eu fiz com Deus Meu nome é Luciana Sou daqui Barra dos Coqueiros Sergipe Eita Barra dos Coqueiros Sou uma ovelhinha A distância Há muitos anos Amém Mais ou menos uns Antes da pandemia Quando eu conheci o Senhor Então Eu sou Sua ovelhinha A distância Mas eu faço parte De uma igreja Aqui Que é a igreja Ministério Esperança Um pastor Muito abençoado Em nome de Jesus Quase igual ao Senhor Pastor Eu fiz um voto Há muito tempo atrás Para minha filha Conseguir um trabalho Numa empresa Muito abençoada E graças a Deus Para a honra e glória Do Senhor Jesus Ela conseguiu Amém Quase dois anos Só que há uns dois anos Atrás Mais ou menos Há mais Mais de dois anos O INSS bloqueou O benefício De um deles dois Aí eu corria Corria atrás Corria atrás Botei na defensoria Botei na defensoria Estava assim Estava assim Estava tipo amarrada Parece que não saia Não saia Mas eu sei Que é projeto de Deus E é bênção de Deus Para a minha vida Aí o Senhor Teve um dia Que o Senhor fez Um propósito Dizendo que Quem tivesse com causa Ganha em dezembro De dois mil e vinte e três E só vieram me ligar Em maio de dois mil e vinte e quatro O INSS já tinha retido Dois meses já de salário E eu sem saber Amor Aí eu disse Tá certo Mas eu confiei Eu confiei E eu agarrei a causa E eu disse Não, eu confio Eu confio Eu confio Eu creio que Deus vai me dar Que Deus já Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa E eu peguei Aquela palavra E sempre Todo dia que eu escuto O Senhor No culto no lar Tanto o Senhor Como o pastora Ângela Sempre dá uma palavra Daquilo que eu estou Precisando ouvir Naquela fé Naquela direcionamento Maravilhoso E abençoado Que só vocês dão Em nome de Jesus E para a glória de Deus Eu consegui E hoje O meu voto É sempre Todo mês Eu estou pagando O meu dízimo Aí na casa do pai No benefício Em nome desse benefício Desse meu filho Todo mês Eu estou fazendo Esse propósito Todo mês Eu estou pagando Todo mês Eu estou pagando E todo mês Eu quero Vou continuar pagando Em nome de Jesus E muito obrigada Pelas orações Amém Jesus Mas eu peço mais Ao Senhor Que o Senhor Ore aí Por umas Pessoas Que eu vou pedir O Senhor Existe uma mãe Chamada Malha Que ela tem um filho Também Assim quase especial Pastor Mas ela Não foi diagnosticado Ainda Só que ele é um menino Ele tem Oito anos E ele é muito violento Com ela Pastor Ele bate nela Oito anos Pastor Ela não tem controle Nenhum Sobre a vida dele Ele bate nela E se não fizer A vontade dele É pior Que ele arranca Ele cai em cima Dos cabelos dela Arranca E não foi diagnosticado Ainda O que realmente Essa criança tem Não é associável Com ninguém Ele não gosta De brincar Com ninguém Ele é um menino Totalmente assim Que só misericórdia De Deus Na vida Dessa mulher Não é uma mulher É uma jovem Mas só Deus Na vida dela Mas a gente fala De Deus E as pessoas Às vezes Não aceitam Mas eu peço Ao Senhor Que o Senhor Em nome Do Senhor Jesus Ore pela vida dela Ore por ela Porque no momento Ela está desempregada Não Paga aluguel Tenha mãe Que ela ainda sustenta Tenha esse filho Que o pai Não dá nada E o Senhor Imagina Eu Às vezes Pastor Eu me imagino Como essa mulher Não vive Como essa mulher Não vive Pastor Mas eu peço Oração por ela Em nome de Jesus Eu estou fazendo Pedindo oração Para todas as pessoas Por essa moça Em nome de Jesus Muito obrigada Deus abençoe você Amém Minha amada E no caso Desse aí A gente tem que pensar Também Que a criança Pode ter problemas Distúrbios Mentais E é interessante Ela levar Para especialistas Né Porque não é normal Uma criança Nessa idade Agir dessa maneira Isso não é normal Então Seria interessante Que ela levasse Para um especialista Né Porque uma criança Com oito anos Agir dessa maneira Com sua mãe Não é verdade E a pessoa Não pode dizer Não Diga ela Que meta o cinturão Bota em castigo Não Tenha calma Porque Tem que analisar Aqui dentro A cabecinha dele O que é que tem Alguma coisa errada Tem Porque toda criança Nessa idade Ela é uma criança Totalmente dependente Da mãe E ela tende A ter um carinho Muito grande Pela mãe Então Se ela está passando Por isso Alguma coisa Tem aí Né Normal Normal Não é Porque um filho Partir para cima Da mãe Puxando pelos cabelos Querendo esganar A mãe Está errado Meu irmão Tem que ver direitinho O que é que está acontecendo Para poder Não cometer injustiça De tratar uma criança Doente Como se ela fosse Uma criança normal Tem alguma coisa Errada E a gente sabe Do sofrimento dela Porque Apesar da mãe Amar o seu filho Ela fica com Uma agonia Do coração Muito grande Porque Na mesma hora Que ela compreende Que é uma doença Ela também entende Que pode ser Também um problema Um problema De Má criação Né Porque não tem isso Às vezes Você não Não tem a questão De você não saber Criar os filhos É por isso Que a palavra de Deus Diz que Ensina a criança O caminho que deve andar E quando crescer Não se desviará dele A Leilani Está dizendo aqui Meu filho Além do autismo Tem imperatividade E TDAH E TOD É TOD Que é TOD Pastor TOD TOD É TOD Veja aí Ela disse Que ele é autista Eu acho que o TOD É quando a criança Ela resiste Tudo que você Dizer para não fazer Ela faz o contrário É transtorno de oposição É de oposição É Transtorno de oposição Se opõe a tudo A tudo Você fala Transtorno de oposição Se opõe a tudo Quer dizer É difícil E assim Só sabe a luta De uma mãe Que passa por isso Quem vive isso Eu digo porque Na nossa igreja Tem várias crianças Autistas E a gente vê O sofrimento Das mães Com elas Né E as igrejas Hoje Elas estão Se vendo Na Na necessidade De ter Tratamento Especial Para essas crianças Esse olhar Né É Esse olhar Vamos trazer um louvor Com a pastora Márcia Morgana Mergulhar na intimidade Com Deus Márcia Morgana 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 Ah! Vou deixar transparecer quem sou O que peço e o que sinto Vou deixar o véu rasgar-se do Meu coração E me expor em Tua presença E me expor a Tua luz Não quero mais me esconder de Ti Nem sufocar meu coração Eu quero confessar meus erros E desfrutar de comunhão E mergulhar na intimidade Que o Teu perdão me traz E mergulhar na intimidade Tua presença satisfaz E mergulhar na intimidade Que o Teu perdão me traz E mergulhar na intimidade Tua presença satisfaz Não quero mais me esconder de Ti Não quero mais me esconder de Ti Nem sufocar meu coração Eu quero confessar meu coração Eu quero confessar meus erros E desfrutar de comunhão E mergulhar na intimidade E o Teu perdão me traz E mergulhar na intimidade Tua presença satisfaz E mergulhar na intimidade E o Teu perdão me traz E mergulhar na intimidade Tua presença satisfaz E mergulhar na intimidade E mergulhar na intimidade E mergulhar na intimidade E não vou mais deixar Nada me afastar E mergulhar na intimidade E mergulhar na intimidade Que o Teu perdão me traz E mergulhar na intimidade Tua presença satisfaz E mergulhar na intimidade E o Teu perdão me traz E mergulhar na intimidade Tua presença satisfaz E mergulhar na intimidade Tua presença satisfaz E mergulhar na intimidade Tua presença satisfaz Tua presença, Senhor Me satisfaz Eita glória Ficou lindo o clima da pastora Márcia Muito bonito, louvado seja Deus Pastor Gabriel Batley Bom dia, pastor Bom dia, meu pastor A paz do Senhor Jesus, bom dia Pessoal, você tem uma voz parecida comigo Bom dia, pastor Você acha minha voz bonita? Eu acho a do Senhor mais potente Acho que é porque fica encorpada, igual vinho Vai passando o tempo e ela vai ficando mais bonita Eu chego lá, eu chego lá, vai dar certo Às vezes eu quero imitar Às vezes eu engano mãe Às vezes dá pra enganar Nega, nega Às vezes, nega Aí ela Estira uma onda com a pastora Aqui é que lá no meio da igreja eu engano ela Ela disse que não engano não Mas ela é engano, engano Eu tô às vezes lá no portão e eu grito lá fora Nega Aí pronto Já voa, amor Ela grita lá de dentro Ela apela, irmão Você viu a vinheta com a Gaciel Feio do cu do ar Deixa eu ver, deixa eu ver Ficou bonita, olha Deixa eu tirar o fundo musical aqui pra você ver Olha como ficou bonita O bom dia a Jesus também Eita glória Maravilha Você tem que dizer Fazer do bom dia a Jesus, né? É o talento esse menino É E aí pastor, cadê o livro aí? Pastor, eu trouxe alguns livros Para os irmãos As ofertas da história Para os irmãos verem Mas antes eu queria deixar uma palavra que eu li hoje Hoje de manhã, meu pastor Essa foi a minha palavra devocional hoje, gente E eu queria compartilhar com os irmãos Eu tô lendo uma bíblia, pastor Não sei se o senhor tem ela Se eu não tiver eu vou lhe dar presente Que a bíblia é a mensagem O senhor já leu? Não Do Eugênio Peterson Essa tradução, ela é Chega Aquela versão contemporânea É a mesma atualizada? Aquela que nós usamos na igreja Que é essa daqui, né? Nova Almeida atualizada Não, mas lá na história tem uma que é Versão contemporânea Não, é essa daqui Nova Almeida atualizada É a mesma? É, é Essa daqui A Nova Almeida atualizada é muito boa Porque aquela bíblia é muito bonita A capa de cor é linda É a que eu dei pro senhor, né? Não, você me deu outra É uma menorzinha, uma preta Sim, sim, sim Ela é muito boa essa tradução O pastor Gabriel me deu presente Uma bíblia linda Agora é muito pesada pra você carregar É muito boa a bíblia Angela, pega aí Tá aí, por favor Essa aqui embaixo Tá aí na mesa Um biblão A gente chama do bliblão É, tá aqui ela É um biblão, irmão É sem andar com essa, pai Não, não é essa, não É não, é a outra É a outra Sem ser de estudo Sem ser de estudo Essa aí Essa daí Letra super gigante Essa daí foi a que eu falei Pra Edileus Invenção Já com essa daqui Essa daí Se não tiver na unção Expulsa o capeta na bibliada Agora essa bíblia Tem lá na história Essa bíblia Olha o tamanho dessa letra, meus irmãos Essa daí Até consegue enxergar, viu, pastor? É Tanto a letra é grande Como a capa de cor Linda, linda essa bíblia A Edileus Invenção disse Pastor, essa bíblia Eu vou conseguir enxergar Eu digo Irmã, se você não consegue enxergar Com essa bíblia aí Vamos colocar uma oração Na sua vida Oh, Jesus amado Meu pastor Eu li uma palavra hoje de manhã E Isaías, capítulo número 12 Diz assim, ó Isso na bíblia é a mensagem Que eu estou lendo agora E você dirá naquele dia Eu te agradeço, ó eterno Deus Tu estavas irado Mas a sua ira não dura para sempre Tu retirastes a ira E viestes me confortar Sim, de fato Deus é a minha salvação Eu confio nele Não vou ter medo O eterno Sim, o eterno É minha força E minha canção E o melhor de tudo Ele é a minha salvação Aleluia Com alegria Vocês vão tirar água Da fonte da salvação E enquanto fizerem Irão dizer Dêem graças ao eterno Louvem o seu nome Peçam qualquer coisa a ele Proclamem entre as nações O que ele fez Faça conhecida Sua reputação Cantem hinos de louvor ao eterno Foi ele quem fez todas as coisas Que toda a terra saiba O que ele fez Cante de todo o coração Oceão Até que todos ouçam Grande Deus Habita entre vós O Santo de Israel Eu gosto dessa Bíblia aqui Pastor Sabe por quê? O Eugene Peterson Ele é um doutor Em línguas Ele é lá dos Estados Unidos O Eugene Peterson E ele é doutor em línguas Professor doutor de teologia Da universidade E poeta Aí o que ele fez? Ele disse Eu vou pegar a Bíblia Vou traduzir em poesia Aí essa versão dele É uma Bíblia toda em poesia E quando eu leio Eu acho muito bonita Muito bonita essa tradução Muito lindo mesmo E eu acho lindo irmãos Quando o verso 1 diz assim Que Deus Ele retirou a ira Que era contra a gente Porque o que é que é ira de Deus? Ira É quando Deus Coloca a justiça dele Ira não é quando Deus Fica com raiva A gente acha que Deus Ele Quando a gente Diz Deus está irado Deus está com raiva É Deus colocando a justiça dele Em prática Justiça Quando um juiz Condena um assassino Não é porque o juiz É um juiz bravo É um juiz mau É porque é um juiz justo E quando Deus Condena os pecados Da humanidade É porque ele é um Deus justo Um justo juiz Só que vamos lá Deus é um justo juiz? Pastor Gabriel Sim E o pecado Tem preço Só que não foi eu que paguei E é isso que Isaías Está dizendo O meu pecado Eu não paguei por ele Pastor eu não tinha condições De pagar pelo meu pecado Era uma fatura muito alta E essa fatura Iria custar a minha vida Eu não era para estar Sentado aqui nessa cadeira Falando de Jesus Eu não tinha esse direito Pastor Chico Chagas Não era para estar Sentado aqui nessa cadeira Falando para milhares de pessoas Sobre Jesus Nós não tínhamos esse direito Aí o que aconteceu? Deus retirou a ira E nos deu graça Nos deu favor No texto de Isaías Irmão Quando ele diz assim O Senhor retirou a ira E colocou consolo No lugar da condenação Ele colocou salvação No lugar da ira Ele colocou perdão Tem uma frase do Spurgeon Pastor Que ele diz assim O anjo da graça É mais rápido Do que o da justiça Ele diz assim Porque em Apocalipse Fala de dois anjos O anjo que anuncia A condenação E o anjo que anuncia A graça de Deus As boas novas O anjo da condenação Tem duas asas O da graça tem seis Até os mistérios de Deus Isso é muito bonito O anjo que anuncia As desolações sobre a terra As desgraças sobre a terra A condenação Ele tem duas asas Pastor Angela Só que o anjo que anuncia Que Deus Ele cumpriu a sua promessa Agora não haverá mais choro Esse anjo tem seis Aí o que o Spurgeon está dizendo? A graça chega mais rápido Do que a justiça E a condenação Para Deus Ele está mais interessado Em salvar e perdoar Do que condenar Quando eu não era crente Eu achava que Deus Queria me condenar E mandar para o inferno Só que Deus não queria isso Deus não quer isso Em Timóteo capítulo 2 Verso número 4 Verso número 6 Ele diz Isso é bom e perfeito É agradável diante de Deus Que deseja que todos os homens Sejam salvos E venham ao conhecimento de Jesus Porque há um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem Paulo está dizendo o seguinte Qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos Se Deus não quisesse nos salvar Ele não teria mandado Jesus Porque se Deus não manda Jesus Todo mundo seria condenado Por justa causa Você é condenado Não porque Deus é mal É condenado por justa causa Igual quando o funcionário É colocado para fora Por justa causa Isso não é para nem abrir a boca Só que aí O que a Bíblia está dizendo No livro de Isaías? Ele tirou toda a condenação E colocou consolo Imagina o Senhor como um pai Eu faço tudo de errado Fiz tudo de errado E aí chego para o Senhor E peço perdão E no lugar do Senhor Me dá uma chinelada Me dá uma palmatória Pegar um cinto O Senhor me dá um abraço E diz Meu filho eu lhe perdoo Foi exatamente isso Que Deus fez com a gente É Para todos aqueles Que chegam para Jesus Com o coração É por isso que a casa do Pai existe É para todos aqueles Que deram errado na vida Que mereciam a condenação Mereciam Merecia mesmo E não só os acolhidos Da casa do Pai não Eu também merecia Eu também merecia a condenação Só que aí O que é que Jesus fez? No lugar da ira Colocou o consolo E aí ele continua dizendo Olha o que é que o texto vai falar Deus é minha salvação Eu vou confiar nele E não vou temer Porque o Senhor é a minha força E o meu cântico Com alegria Você vai tirar a água Da fonte da salvação Aleluia Deus está dizendo para você Nessa manhã Beba da fonte da salvação Para beber dessa água Você não precisa pagar nada Para beber dessa água Você não precisa procurar outros meios Você não precisa ir para São Pedro Para São João Para São Paulo Não precisa ir para São Tomé Não precisa ir para São Francisco O caminho é Jesus O caminho é Jesus Aleluia Você não precisa de placa de igreja Você não precisa de denominação Você só precisa de Jesus A partir do momento que você adquirir Jesus Aí ele vai lhe encaminhar Para uma família Seja pão da vida Ou seja outra Não tem problema Mas você precisa de Jesus De beber da água da salvação Eu falei o seguinte Meu pastor Enquanto o senhor estava comentando a palavra Eu estava meditando O senhor falando sobre depressão Toda doença com Jesus é diferente Toda doença com Jesus é diferente Nós Eu e o senhor Já vimos as duas ocasiões Uma pessoa que tem câncer Sem Jesus Ela fica desesperada Uma pessoa sem Jesus Quando ela descobre que está com câncer Ela fica totalmente desesperada É ou não é pastor? A primeira coisa é que uma pessoa Que não tem Jesus Quando descobre um câncer Ela diz o que? Vou morrer É ou não é pastor? É Gente É incrível Tudo com Jesus é diferente Tudo com Jesus é diferente A pessoa contrai um câncer Ela não tem Jesus Eu vou morrer O luto Eu e o pastor Chico Chagas Já celebramos culto fúnebre Em casa de gente que não era evangélica Que não era cristã Que não tinha Jesus como seu senhor e seu salvador E é um desespero meu pastor Não é? É Irmãos Você já foi num culto fúnebre De uma pessoa que é cristão E uma pessoa que não é cristão Na casa do crente É aquele choro Mas é um choro Confortável É É um choro que tem um consolo É um choro simples É um choro singelo Na casa da pessoa que não tem Jesus É um choro de agonia É um choro de desespero É um choro que diz Meu Deus, se acabou Não existe nada mais Eu lembro que eu fui ministrar um culto fúnebre De uma mulher que havia falecido de câncer E o filho dela que me chamou Para ministrar esse culto fúnebre Ele não era crente Mas era conhecido meu E eu lembro dele agarrado com o caixão E dizendo Se acabou Não tem mais nada não Se acabou Se acabou Longe de mim Querendo desdenhar do sentimento dele Mas ele dizia Se acabou Não tem mais nada Na casa do crente Quando tem o luto Eles dizem Um dia eu vou me encontrar com essa pessoa Não acabou Ainda existe esperança Você percebe a diferença? Os irmãos da igreja Os irmãos da igreja Quando eles descobrem Que tem uma enfermidade Eles dizem Jesus vai me curar Pastor, eu descobri Que eu tenho essa enfermidade Mas eu creio Que Jesus vai me curar Eu não é, pastor É Os irmãos chegam no pocinho de Jacob Pastor, pastor Eu estou com câncer Mas eu creio Que Jesus é a cura Pastor, eu cheguei aqui Quantas pessoas no pocinho de Jacob Desenganado pelo médico Advogado disse Que não ia ter mais jeito Sabe por quê? Porque bebe da fonte da salvação Aleluia Eu já aconselhei Os dois casos Pessoas que tem depressão Sem Jesus E pessoas que tem depressão Que são crentes Porque crente também pega depressão Elias pegou depressão Elias pegou depressão Teve depressão No crente Ele está lá No momento de tristeza Mas ele diz Eu sei que um dia O Senhor vai me tirar desse lugar A pessoa que não tem Jesus Diz Eu vou ficar aqui pra sempre Pastor Gabriel Por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo pra você Que pra toda enfermidade E pra toda tristeza da sua vida Jesus pode transformar em alegria Foi a palavra do culto ontem Meus irmãos João 16, 20 O Senhor falou A vossa tristeza Se transformará Se transformará em alegria Você já imaginou Tudo aquilo que te deixa triste Hoje virando alegria amanhã? Tudo aquilo que te deixa triste Hoje virando alegria amanhã? Tudo aquilo que te deixa triste Hoje vai se tornar alegria amanhã? Pastor, eu não sei O que é que entristece seu coração hoje Mas Jesus sabe Eu não sei Se o que é que entristece seu coração aí Meu irmão Você que está assistindo o culto no lar Eu não vim aqui por acaso Eu falei Amor, está me dando a vontade Lá no culto no lar Deixar uma palavra Eu vim aqui Porque eu sei que Deus quer falar com alguém Eu sei que o Senhor Tem uma palavra específica Para pessoas que estão acompanhando o culto no lar Você diz Pastor, eu não consigo Mas eu estou dizendo Tudo aquilo que te deixa triste hoje Jesus vai transformar em alegria Se é um filho seu Se é uma filha sua Se é o seu casamento Se é a sua família Se é o seu trabalho Quantas pessoas estão no local de trabalho infelizes? Infelizes na sua profissão Infelizes na sua faculdade Infelizes no seu estudo Tristes Choram Se lamentam A Bíblia diz Nosso Deus transforma a tristeza em alegria Aleluia Se você beber da fonte da salvação Se você beber da fonte da salvação Você vai ver toda a tristeza Toda a tristeza se transformar em alegria Eu lembro Pastor Eu vou te contar esse testemunho Que esse bebê vai se apresentar Provavelmente mês que vem Na Igreja Pão da Vida Eu lembro que A Larissa Advogada Larissa Amaral Ela não podia engravidar E a gente orou por ela Ela engravidou Só que ela perdeu o bebê E foi uma surpresa para a gente A gente ficou tão triste Pastor Ela perdeu o bebê Na semana que a gente tinha marcado o chá de fraldas Imagina como foi triste para ela Imagina como é triste para uma mãe A gente estava organizando o chá de fraldas dela Para participar Fazer aquele momento lindo Ajudar ela Aquele momento de comunhão E na semana Ela perdeu o bebê E eu lembro do pessoal Fortalecendo e tal E eu sei que ela chorou muito Eu sei que ela ficou de luto Só que quando foi agora Pouco tempo atrás Ela engravidou de novo E hoje Nesse exato momento Tanto ela escuta o culto no lar Como nos braços A bebê dela Escuta o culto no lar Uma menina linda Escuta o culto no lar Aleluia Pastor Gabriel Por que você está deixando essa palavra? O que você está dizendo? Um dia ela chorou por esse motivo Um dia Pelo motivo Ela chorou por esse motivo Esse motivo De filho Ela chorou por isso Hoje ela está rindo Morta de feliz Uma menina Coisa mais linda Está lá ela E o esposo dela André Ela disse Pastor Estou ansiosa para voltar para a igreja Estou só esperando A médica liberar Para eu apresentar a minha bebê Estou dizendo para você o seguinte Meu irmão Eu não sei o que está entristecendo Sua vida hoje Eu não sei Eu não sei o que ele entristece Mas nós servimos a um Deus Que transforma toda a tristeza Em alegria Leia o livro de Ruth Pastor Na minha visão O livro de Ruth Ele dá a melhor novela É o livro de Ruth É Porque tem tudo no livro de Ruth Tem tudo Tem casamento Tem luto Tem novo casamento Irmão O livro de Ruth É fantástico Você quer um livro de superação De agir de Deus Leia o livro de Ruth Quatro capítulos Quatro capítulos Drama familiar O livro de Ruth É sensacional Como é que começa o livro de Ruth? Crise Fome Lá vai Noemi E pega a sua família E vai para a terra de Moab Ela sai de Belém Chegando lá Ela e o seu esposo E os seus dois filhos Malon e Quilom Primeiro o esposo morre Depois morre Malon e morre Quilom Aí quem é que fica? Ruth Orfa E Noemi As duas noras e a sogra Três viúvas Pastor Você consegue imaginar o cenário De três viúvas com fome Numa terra que não era a terra delas Que coisa triste Misericórdia Três mulheres Uma chorava A outra respondia A outra chorava A outra respondia É assim que começa o livro de Ruth Isso é no capítulo número um Fome e luto Só desgraça Tem um negócio Que fala muito com o meu coração Que é quando Noemi volta Para Belém Ela diz o seguinte Eu não quero que você me chame mais de Noemi Eu quero que você me chame de Mara Noemi disse o seguinte Eu não quero que você me chame de Noemi Eu quero que você me chame de Mara Você sabe o que significa Mara? Amargura É, amargurada Eu quero que você me chame de Amargurada Aí como é que começa? Pela fé de Ruth Ruth disse O teu Deus é o meu Deus O livro começou a virar ali É O livro não começou a mudar Quando Ruth conheceu Boaz O livro mudou Virou a chave Mudou A fé entrou em ação Quando Ruth diz assim O teu Deus É o meu Deus Quando ela falou Eu creio no Jeová Eu creio no Senhor Restaurador Eu creio no Deus de Israel Nós vamos voltar para lá E o Senhor vai mudar a nossa vida Elas voltam para Belém Ruth cai nas graças de Boaz Boaz resgata Ruth Toma ela por esposa Noemi agora é restaurada A terra que ela havia perdido Ela retoma Deus retoma as posses E no final do livro O que é que acontece? Está lá Noemi segurando o netinho dela O netinho dela No colo Olhando E cantando Dizendo Bem-aventurada é o Senhor Bem-aventurada é o Senhor Muito obrigado meu Deus Por que restaurar a sorte O livro que começa Com luta e fome Termina com casamento Termina com família restaurada Termina com netinho nos braços Termina com chá de fralda Aleluia O livro que começa Com luta e fome Termina com milagre de providência Termina com casamento Termina com chá de fralda Chá de panela Casa nova Posse nova Pastor Por que você está dizendo isso? Que nós servimos um Deus Que transforma tristeza em alegria Eu sei que tudo aquilo Que me faz chorar hoje Deus vai fazer com que eu ria Diz amanhã Tudo aquilo que faz você chorar hoje Amanhã você vai rir Deus não substitui Ele não substitui Ele transforma Por que pastor? Eu sei que tem gente Que as vezes causa tristeza No nosso coração Mas Deus não vai tirar A pessoa que causa tristeza E colocar uma pessoa Que causa felicidade Deus vai transformar a pessoa Isso é muito forte meu irmão Porque seria mais fácil Para Deus Substituir Só que o milagre É maior quando ele transforma O que para a gente Seria melhor? Deus não deixar Que a gente fique enfermo Ou Deus permitir Que a gente fique enfermo E nos curar Onde é que o poder de Deus Iria se mostrar Se aperfeiçoar? Você diz Pastor Seria muito melhor Se Deus não permitisse a enfermidade Seria muito melhor Se Deus não permitisse o luto Se Deus não permitisse a fome Mas se fosse dessa maneira fácil Você nunca ia ver O poder de Deus na sua vida É Se fosse da forma fácil Você nunca ia ver O poder de Deus na sua vida Meu irmão Eu tenho um negócio Que eu tomo para a minha vida E eu sei disso Porque é princípio Da palavra de Deus Sabe o que a Bíblia me ensina? Que no período da bonança Deus acrescenta Acrescenta Quando está tudo bem Deus vai acrescentando Mas quando falta tudo Deus multiplica Pastor No período da bonança Da fartura Deus acrescenta É uma soma Mas no período Da escassez Da fome Aí Deus multiplica Aleluia É desse jeito meu irmão Pastor Me prova na Bíblia Eu provo Deus só multiplicou Quando estava o restinho de farinha O restinho de azeite Deus só multiplicou Quando estava lá Cinco pão e dois peixinhos Meu irmão Quando está muito Você só vê soma Você vê Deus colocando Mais um Mais dois Mais três Mas não faz diferença Porque você já está bem Mas quando você está escasso Quando você está liso Quando você está precisando De um dinheiro Para dar de comer Uma rumba de gente Você vê Deus multiplicando Meu irmão Você vê Deus multiplicando Você vai ver Na doença Deus trazendo saúde Você vai ver Do luto Deus trazendo vida Você vai ver Da morte Do aborto Da miséria Deus trazendo bênção Vida Saúde Presença Vitória Que nós servimos Um Deus que transforma Aleluia Você está ouvindo Esse culto lá Não é por acaso Você está ouvindo Porque Você não vai entrar Outubro do mesmo jeito Que você entrou setembro Hoje é o último dia de setembro Hoje é dia 30 Hoje é feriado Em Mossoró Da abolição dos escravos A primeira cidade no Brasil A dizer que não existia mais escravo no Brasil Foi Mossoró E partindo daqui Mossoró Rio Grande do Norte Eu quero dizer Você não vai ser mais escravo Dessa circunstância Jesus não chamou você Para ser escravo Jesus chamou você Para ser filho Você já foi escravo Escravo do pecado Escravo do mundo Escravo das circunstâncias Mas você nem é mais escravo do pecado Você nem é mais escravo Das circunstâncias As circunstâncias Não vão governar a sua vida Porque você bebe da fonte da salvação E vai governar a sua vida Jesus Tem gente que é governado Pelas circunstâncias Pastor Se está tudo bem Aí a pessoa está legal Mas quando tudo fica mal E aí Você não vai ser governado Pelas circunstâncias É sim Você não vai ser governado Pelas outras pessoas Não é o advogado Não é o médico Não é o seu patrão Não é nem o seu pastor Que vai ditar a sua vida Quem vai ditar a sua vida É Jesus Glória a Deus A sua história é bonita demais Para ser escrita pela mão dos homens A sua história é bonita demais Para ser escrita pela mão do diabo Nem os homens Nem o diabo São capazes de escrever a sua história Quem escreve a sua história É o Senhor Nosso Deus E eu quero meu irmão Que você pegue essa palavra Que você tom posto no seu coração E quero que você entre E dizer no outubro Será um mês de grandes conquistas De grandes realizações Para a minha vida A gente sai de um setembro amarelo Que foi um mês de prevenção ao suicídio Mas Deus não só vai prever o suicídio E não deixar que aquilo aconteça Você vai sair desse lugar E vai entrar num lugar de vitória Você vai entrar numa terra que manda leite e mel Você vai entrar na terra da promessa Deus não tirou você do Egito Para ver você morrer no deserto Existe uma nova terra Mas essa terra É terra para Josué E terra para Caleb Não é terra para Datã Coréia e Abirão Não é terra para covarde Não é terra para traidor Não é terra para murmurador É terra para crente corajoso Aleluia É terra para crente forte Forte por quê, pastor? Porque eu tenho muita força? Não, você é fraco Mas porque você se refugia na força do Senhor Corajoso porque você não tem medo? Não, eu tenho medo Eu e o pastor Chico Chaga A gente morre de medo Mas sabe por que a gente não desiste? Porque a gente crê num Deus que faz o impossível É A gente tem medo, irmão Não se iluda, não A gente tem medo A gente tem medo de chegar e não conseguir A gente tem medo de errar A gente tem medo de pecar Meu maior medo é pecar, pastor Morro de medo do pecado Não existe nada que destrua mais o homem de Deus do que o pecado, não O que destrói o homem de Deus é o pecado Não tem para onde correr, não Morro de medo de pecar Mas o que você faz, pastor Gabriel? Vai ficar refém do medo? Não, meu irmão Eu vou dobrar os meus joelhos e vou dizer Senhor A tua graça me basta O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza Aleluia Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte A Bíblia diz que o mover de Deus, o agir de Deus, ele se aperfeiçoa Você vai ver o poder de Deus, ele agindo Sabe? De uma maneira perfeita Quando você estiver fraco Quando você não tiver nada Quando você estiver no vale da sombra e da morte Aí você vai dizer Eu não temerei mal algum Porque tu estás comigo O Senhor é o pastor E você vai dizer A tua vara e o teu cajado Me consola Quando você estiver rodeado De inimigos Rodeado de inimigos Várias pessoas Tramando o seu mal Pessoas que não querem Meu Deus Se eu for começar a falar Das pessoas que querem ver essa obra se acabar Aí a gente para Mas eu não estou aqui para falar De quem quer ver a obra se acabar Eu estou aqui para falar De quem quer ver a obra crescer É o Senhor Jesus Quando você estiver cercado Dos seus inimigos Quando você estiver cercado De leões A Bíblia diz Ele prepara Uma mesa Na presença Dos seus inimigos E unge a sua cabeça com óleo Você sabia que isso aconteceu Na vida de Davi? Davi só escreveu o Salmo 23 Porque aconteceu na vida dele Davi estava lá no meio do campo Dizendo O Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele me faz deitar em verde espaço Ele guia-me mansamente As águas tranquilas Ele refrigera A minha alma Ele guia-me Pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Aí de repente Vem um e diz Davi Dá um grito Que foi um? Estão chamando você lá Na sua casa E corra Porque ninguém vai sentar na mesa Enquanto você não chegar Quando ele chega lá Pastor Eu imagino Não diz a Bíblia Uma mesa preparada Com todo tipo de iguaria Jessé era um homem de posses Eu penso que Jessé Deve ter matado um cordeiro Pegado o melhor suco de uva O melhor vinho que ele tinha Ter ungido o Samuel com azeite Pegado o azeite perfumado Lavado os pés de Samuel Aquela festa Que Samuel era o homem Mais importante de Israel Era assim Um homem de Deus Como é que você recebe Um homem de Deus na sua casa? Eu imagino que Jessé Tinha feito aquele banquete Mesa preparada Melhor comida Melhor vinho A casa toda arrumada A casa toda preparada Os filhos com as melhores túnicas As melhores roupas E chega Davi Todo suado do campo O que foi pai? Quando Samuel bate o olho e diz Aí está Esse é o homem que Deus escolheu Esse daí É o novo rei de Israel O homem segundo o coração de Deus É esse daí E na mesa preparada Que os irmãos de Davi estavam Samuel pega o azeite Num chifre Representando o poder de Deus Derrama todinho sobre a cabeça de Davi Aleluia Meu irmão Você serve a um Deus Que transforma a tristeza em alegria Você serve a um Deus Que transforma a tristeza em alegria A palavra que eu deixo pra você é Você vai ver Deus mudando todas as circunstâncias E você vai ver Se você beber da fonte da salvação Quem bebe da fonte da salvação Encontra a vida eterna É assim Jesus Cristo disse As minhas palavras são espírito e vida Então você vai pegar essa palavra E vai dizer Senhor Às vezes meu coração está preocupado Coração está aflito Eu dou uma pancada assim nele Falo Coração Fica tranquilo Você tem um Deus fiel Eu bato assim no meu coração Porque às vezes teu coração quer lhe enganar Teu coração fica meio abestalhado E às vezes você quer se enganar E você fala assim Coração fica tranquilo Deus está com você Deus não mudou Deus permanece o mesmo Então digo pra você essa palavra Deus não mudou Deus permanece o mesmo Deus abençoe pastor Essa palavra que eu queria deixar Hoje não tem pocinho de chaco Aleluia Hoje não tem pocinho não irmãos É feriado aqui Só tem amanhã Aleluia Muito bem Vamos falar do livro Aleluia Agora que eu já preguei Agora eu estou sossegado Deixa eu pregar para os irmãos Pastor eu queria dar dois avisos Para os irmãos A gente trouxe aqui Dois produtos da Nova Store Para quem não sabe A Igreja Pão da Vida Tem uma livraria Que é a Nova Store É um nome novo Por causa da Nova Juventude Pão da Vida Mas o nome é Nova Store Pão da Vida E é uma loja parceira da igreja Pastor por que a gente tem essa livraria? A gente tem essa livraria Para cooperar com o Reino de Deus Como os irmãos precisam comprar a Bíblia Precisam comprar bons livros A gente pega esse recurso da livraria E volta todinho para a obra de Deus A gente não poderia vender no nome da igreja Porque a igreja não pode vender nada A igreja só pode doação Os irmãos que entendem um pouquinho mais de lei Né meu pastor? Então a gente tem Essa loja E eu trouxe dois produtos aqui para vocês Eu trouxe essa Bíblia aqui Pastor Acabou A gente trouxe semana passada E acabou semana passada mesmo Quero uma Você já vai querer uma? Claro Essa Bíblia aqui gente Novamente atualizada para as mulheres Eu ouvia essa Bíblia e disse Meu Deus que Bíblia linda Inclusive foi uma Bíblia que o senhor deu de presente Para a Laurinha ontem Foi Então olha aqui queridos Bíblia novamente atualizada Você disse Pastor É uma Bíblia tão pequenininha Mas a letra dela é boa meus irmãos É uma letra muito confortável de se ler Está aqui Uma Bíblia linda E essa Bíblia aqui custa 55 reais Pastor É muito barato não é não? É É um preço muito acessível para a cidade presente A letra dela é uma letra boa Pastor consegue ler com seu óculos? Eu sei que sim Perfeito Letra boa Testado na vista do pastor Chico Chagas Que bonita né? É linda Para a mulher Eu vou dar Eu apresento a Bíblia dessa isla Que eu achei tão linda rapaz Quando ela chegou A gente conseguiu um preço bom Dessa Bíblia está saindo a 55 reais para os irmãos Essa Bíblia aqui O frete dela pastor Sá em média de 12 14 reais para qualquer lugar do Brasil Essa Bíblia aqui Você compra no ela 12, 14 reais Qualquer lugar do Brasil E aí A gente também tem Bíblia de Evangelismo Bíblia de Evangelismo É uma Bíblia pastor Bem pequenininha Você bota dentro de uma bolsa A irmã está perguntando A Dinália está perguntando Pastor Gabriel Tem Bíblia pequena de bolsa? Tem Bíbliazinha de Evangelismo Que é aquela que os clientes colocam Para levar para qualquer lugar Tem lá Na Nova Amida atualizada Tem todo tipo de Bíblia Tem Bíblia da Letra Grande Essa daqui É uma A gente está provando para as mulheres Tá bom? E os irmãos Eu vou pedir para a galera Colocar E os moderadores Colocar o link A gente tem o número Da Nova Store E eu vou deixar aí Para vocês o número Não sei se a Adriana Carina está acompanhando Pastor Eu vou copiar o link aqui Vou colocar Para os irmãos verem E tem também um livro Eu trouxe um livro aqui Que é esse livro Que nós estamos promovendo Pastor Em outubro Que é o livro Mulheres Enraizadas Esse livro aqui Eu estou incentivando Muito eles Inclusive eu peguei E emprestado Esse aqui é o exemplar Da pastora Jassonete Esse livro aqui Nós estamos incentivando As mulheres Porque Está transformando A vida das mulheres Da igreja Pão da Vida Está transformando A vida das mulheres Da igreja Pão da Vida A gente só recomenda Na loja A loja fica no estacionamento Da igreja Léomar Fica dentro do estacionamento Se você é daqui De Mossoró Você pode adquirir Presencialmente Na igreja Pão da Vida Milena coloca também No Instagram O pessoal está pedindo aqui E se você Não quiser vir na igreja Em Mossoró o frete é gratuito Pastor Comprou uma bíblia Comprou um livro A partir de 50 reais O frete é de graça Para qualquer lugar Do Mossoró Então se você quiser presentear Tem uns irmãos Estão fazendo o seguinte Eu quero comprar E dar o presente Aí manda o endereço Da pessoa para dar o presente A gente bota na embalagem Bem bonitinha Chega o presente lá Por que que a gente Está recomendando esse livro? Esse livro aqui Ele está mudando Transformando A vida das mulheres Da nossa igreja E a gente está começando A divulgar ele Para poder também Transformar a sua O livro Mulheres Enraizadas Da Viviane Martinello Foi um livro assim Que ela contou Com a graça de Deus Para escrever Meus irmãos A irmã está perguntando Se podia botar o dismo dela Nesse telefone Da Nova História Não pode Não, não pode Meu irmão Pode não Não pode É só para pagar a Bíblia É só Esse daí É somente Para os produtos da loja Nós temos as contas Para a doação Não faça Nenhuma doação Nesse CNPJ Porque esse CNPJ A gente paga imposto Você pode fazer No CNPJ Da igreja Ou da casa do pai Com certeza Por favor Meus irmãos Que tudo isso é uma questão De imposto De burocracia E o propósito da loja É só para vender Os livros de Bíblias Qual o valor do livro Mulheres Enraizadas 66 reais 66 reais E ele Quando você coloca É 55 dias 55 dias E a primeira semana 55 dias É o devocional Não é o tempo Que leva para chegar Na sua casa É exatamente Obrigado Olha aqui o sumário dele Ele começa Na semana 1 Falando A história De uma raiz ferida Quando as nossas raízes São feridas Jesus fala De raízes De amargura Quando a nossa raiz Por exemplo Eu entendo Que o nosso coração É o terreno Mais fértil do mundo Pastor As vezes você lança Uma palavra Como é aquela frase Do senhor A flecha A flecha A palavra E o que o senhor fala A palavra É como uma flecha lançada Que não volta atrás Não volta atrás As vezes as pessoas Lançam a palavra Sobre a sua vida E você Deixa isso entrar No seu coração E as vezes Não é uma palavra de bênção É uma palavra de maldição Então a primeira coisa Que esse livro Vai tratar Na primeira semana É falando Das raízes feridas É E você tem que pegar As raízes E colocar no sol Como é que você mata Uma planta? Você pega as raízes Dela e expõe Então tem raízes No seu coração Que você tem Que colocar No sol Da justiça As vezes Uma mágoa No seu coração Uma intriga Uma pessoa Que você precisa Perdoar Tá bom? Então Esse livro aqui Vai falar de raízes feridas Onde você tem Colocado suas raízes Primeiro você tem Que ter raízes Para depor E das frutos Então ele traz Uma mensagem Muito completa É um devocional De 55 dias Eu deixo Essa recomendação Tem bíblia Também para homens Coloquei aí Olha Instagram Da nova história A gente está nesse Vai entrar em mês De outubro Agora né pastor Que é o mês Do cuidado Para as mulheres Para as mulheres Da prevenção Alcança de mama E a gente diz Rapaz Já que a gente vai Cuidar da parte Física das mulheres Porque não cuidar Da parte espiritual Também Então a melhor coisa Que a gente faz É colocar a palavra Deus Colocar a palavra Deus em prática Lançar a bíblia Então na nova história A gente está com Tanto bíblias Para você dar presente E eu recomendo Também aos homens Que é um livro bom Para dar presente Para sua esposa De mulheres enraizadas Porque eu garanto Que ela vai ler E vai chorar Muitas vezes Porque a mensagem Desse livro É muito forte Então está dado Esse recado Pastor Muito obrigado Deus abençoe os irmãos Você manda lá a mensagem E muito em breve As meninas vão lhe responder Como é o nome do livro Pastor Mulheres enraizadas Mulheres enraizadas E também tem livros De devocionais Para os homens Tá bom Livros devocionais Para os homens Às vezes o irmão pergunta Pastor Forma de pagamento A gente parcela no cartão Pastor A gente tem o sistema Bancáriozinho Datom Que não importa Se você está aí A gente envia um link De pagamento E aí você coloca Os dados do seu cartão É super seguro Dá tudo certo Não se preocupe Parcela no cartão Faz boleto Faz pix A gente consegue Fazer tudo isso Para vocês Tem livros Tem bíblias Tem canecas Tem camisas Tudo isso E ao adquirir Na Nova Store Você está abençoando A Igreja Pão da Vida Está abençoando A obra de Deus Daqueles dias também A Nova Store Vai estar vendendo As camisas Do nono aniversário Da Pão da Vida Muito em breve E a gente quer enviar Para todo o Brasil E o ano passado Muita gente quis comprar E acabou também Essa daqui Essa daqui Do Deus de Aliança Tá bom meu querido Então Deus te abençoe Se você quiser adquirir Está aí Deixa a mensagem lá Muito em breve A gente vai te atender Obrigado pastor Valeu Grande abraço Aí foi o pastor Gabriel Bartley Trazendo aí Uma mensagem Poderosa de Deus Para a sua vida E nós vamos seguindo aqui Lembrando que hoje Não tem Pocinho de Jacó Porque hoje é feriado Em Mossoró É Foi o dia que Mossoró Libertou os escravos Tá bom Nós vamos seguindo E vamos fazer A oração de cura Mas amanhã O Pocinho está de volta Tá bom Amanhã o Pocinho Está de volta Vamos orar Vocês vão fazer comigo A oração de cura Para a glória de Deus Pega aí o seu azeite Eu gosto de falar com calma Porque a irmã diz Pastor quando você fala Pega o azeite Minha netinha sai Se acabando na carreira Não Tenha calma Pode pegar com calma Para não acontecer nada Ninguém se machucar Tá bom Glória a Deus Muito bem queridos Amados de Deus Vamos fazer com a pastora Angela Que agora a oração do azeite A oração da cura Para Deus curar Suas enfermidades Para a glória Do nome do Senhor Igreja Ore conosco Vamos orar Dizendo Pai No nome de Jesus Cristo Este azeite Deus Que está em minhas mãos Deus E nas mãos dos teus filhos e filhas No Brasil e no mundo Nós consagramos a ti Pai A tua santa palavra A tua santa palavra nos diz Que ele é símbolo do teu sangue Do teu santo espírito E pai Nós queremos pedir em nome de Jesus Que todas as vezes que ele for usado Seja para teu nome santo ser glorificado Pai Estende agora Jesus A tua mão santa Soberana Poderosa Sobre todo este azeite E abençoa Meu Deus A todos que vão fazer uso dele Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa Deus Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa A todos que nos ajudam Deus a fazer a tua obra Abençoa Abrindo as portas Para aqueles que pedem oportunidade Para ajudar esta obra Aumenta Meu Pai Os lucros Daqueles que nos ajudam Multiplicando em suas vidas E abençoa Todos que oram por nós E abençoa Agora Pai Esta oração de cura Que todos que receberem Esta oração Recebam cura Pai Recebam Deus A cura do céu A tua mão poderosa Meu Pai Estendida Sobre a vida Dos teus filhos E filhas É debaixo Da tua palavra Deus É Jesus Dizendo Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Em meu nome Expulsarão os demônios E imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Aqui está Meu Deus A imposição As bênçãos de Deus Curando você De toda a enfermidade Restaurando completamente A sua saúde Deus está abençoando A sua vida financeira Deus está te libertando Das dívidas Está aumentando Teus lucros Tuas vendas Está te dando estratégia Para crescer Para multiplicar Para florescer Receba essa bênção Do céu Das mãos De Jesus Cristo Que está te abençoando Nesta oração Que Deus te abençoe Hoje e sempre Amém 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 igreja Amém Essa igreja é muito linda Demais Linda, linda, linda Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja com o povo De Deus Hoje e sempre Amém Hoje não tem Pocinho Só amanhã Tá bom Um abraço Olha Cheio do Espírito Santo Muito obrigado E quer saber Pense sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Querida Valéria Irmã Regina Dias Marli Pinheiro Mara Miranda Nail Monalisa Euvanilha Leonice Telma Socorro Delare Querida Perúcia Eliana Oliveira Rosimeire Irmã Viviane Pobo de Deus Irmã Ninha Que declara Que Jesus é Lindo Um abraço Obrigado Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Arranje mais inscritos Para o canal Beijo no coração Dê o seu like